MÚSICA 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 Muito boa tarde, pra você que tá ligado na transmissão da Anel Esportes Rádio, hora de falar de mundial de clubes da FIFA, pra transmitir exclusivamente pra você. Logo daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, às 9 horas da noite, horário lá em Doha, no Catar, vai estar acontecendo Palmeiras e Tigres. Nós vamos estar contando o caminho do porco, o caminho do verdão rumo ao título do Mundial de Clubes. Para acabar aquele rótulo de que não tem Mundial. Lembrando que o Palmeiras conquistou em 51, que é considerado o seu Mundial, mas quer confirmar com o Mundial de Clubes da FIFA de qualquer maneira para colocar, para coroar essa temporada de 2020 que vem sendo um sucesso do time do Abel Ferreira. E vai enfrentar do treinador o Tuca Ferrec, ele que é brasileiro e que comanda o Tigres do México, que promete conquistar a sua primeira participação numa final, um time mexicano após 14 longas participações que os times mexicanos vão tendo no campeonato. E para estar junto comigo, para contar essa emoção do Mundial de Clubes, está comigo o Pedro Elias. O Pedro que entende futebol internacional, agora a gente vai transmitir e trazer os destaques das escalações entre Palmeiras e Tigres. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, boa tarde, Jonathan. Boa tarde, todo mundo que nos acompanha. Hoje é o primeiro passo do Palmeiras tentando destruir uma das maiores zoeiras, uma das maiores tiradas de sarro que tem lá em São Paulo, que é o fato de que o Palmeiras não tem um Mundial. Isso é muito pesado nas costas dos palmeirenses. E aí o time do Abel Ferreira, que é um cara que chegou no meio da temporada, está fazendo uma grande campanha, pode, enfim, livrar o Palmeiras dessa marca e botar um título Mundial no currículo. O Palmeiras, Jonathan, vem com o seguinte time. O goleiro é o Everton, camisa número um. Marcos Rochel, dois. E na zaga vem Luan e o capitão Gustavo Gomes, com a camisa quinze. O uruguaio Vina é o dezessete lateral esquerdo. No meio, Danilo, vinte e oito. E Zé Rafael, com a oito, são os volantes. Mais à frente, o Rafael Veiga, com a vinte e três. Aberto no lado direito, o Gabriel Menino. Na esquerda tem o Rony, com a onze. E na frente, o já campeão mundial, Luiz Adriano, tentando aí o seu bicampeonato mundial. É o time de Abel Ferreira. O time do Tigres do México, né? Os desafiantes do Palmeiras podem se dizer assim. O forte time mexicano, campeão da Conca Champions, que é como eles chamam a competição de clubes continental da Conca CAF, da América do Norte. Que é comandado pelo Tuca Ferretti, né? O Ricardo Ferretti brasileiro. É um time muito poderoso do México e vem com a seguinte escalação. O goleiro é o experiente Guzmán, com a camisa número um. Luiz Rodrigues vem na direita. Diego Reyes e Salcedo são zagueiros com a treze e a três, respectivamente. E na lateral esquerda vem o Jesus Alberto Duenas, com a vinte e nove. O Quinhones, uma das armas desse time, vem com a vinte e três. No meio, o capitão Pizarro, com a dezenove. E o brasileiro, o Rafael Carioca, vem com a cinco. Na meia esquerda, Javier Aquino, outro jogador muito veloz do time do Tigres. Na frente tem Carlos Gonzalez, o paraguaio. E a estrela da companhia mexicana, o francês André-Pierre Gignac. A esperança de gols aí da equipe de Ricardo Ferretti, Jonathan. E falando particularmente, Pedro, das duas equipes, se a gente considerar o cenário de Libertadores e a última partida até do Tigres contra a equipe do Unsan, nas quartas de final do Mundial, as duas equipes não jogaram bem. Tanto o Palmeiras contra o Santos, conseguiu seu score graças ao Breno Lopes, que não está participando devido a ter sido contratado fora da janela de transferência. Deu todo aquele emblema. E o Tigres só não atuou bem com o Unsan, mas é uma partida que promete. Porque semifinal mundial, aí todo mundo está querendo esse porco, né, Pedro? É verdade, né? E tem que sempre se lembrar que o Tigres não é uma parada fácil, né? Eu vi muita gente dando o Palmeiras já na final contra o Bayern de Munique, que tem que prestar muita atenção para não ser surpreendido pelos mexicanos aqui em Doha, no Qatar, Jonathan. Então vamos lá. Autoriza o árbitro da partida, o seu Dani McKelley. Bola está rolando para Palmeiras e Tigres, semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. E você está acompanhando junto com a gente. A reposição de bola vai estar com o Everton operando no campo defensivo. A bola tocada para o Marcos Rocha do lado direito. Ele toca a bola à frente. Lá no meio do campo aparece para interceptar essa bola ali o jogador Rodrigues. Rodrigues teve que recuar. A bola no campo defensivo. Agora troca passas. A equipe do Tigres pelo lado direito sendo apertado pelo Rony. que está sendo participante na partida do lado esquerdo ali para tentar já trazer uma pressão para cima do time mexicano. Mas o Tigres segue carregando agora pelo lado esquerdo. A bola sendo tocada ali com o jogador Doenhas. Doenhas recua a bola onde está colocado o Salcedo. Aí se inverte a bola lá do lado direito procurando o Rodrigues. A bola acaba espirrando e procurando o Rony no campo de ataque. Só que a bola acaba saindo para a linha lateral. A lateral favorece a equipe do Tigres fazer a recomposição pelo lado direito. Trazendo também como destaque, Pedro, que o Palmeiras não vai contar além do jogador Breno Lopes. Não vai contar com o Verón, por causa que ele foi cortado devido à lesão muscular. E também o jogador Wesley. São jogadores importantes que se estivessem na equipe do Palmeiras, o Palmeiras estaria mais forte. Mas que tem um bom elenco para enfrentar esse time do Tigres, né Pedro? Ah, o Palmeiras tem um grande elenco. É claro que são jogadores que fazem muita diferença, principalmente como opções e principalmente de velocidade na frente. Que o Tigres é um time que tem um problema de recomposição. Até por serem jogadores muito experientes. Às vezes a velocidade que eles vão para frente e não acompanham a velocidade que eles voltam. Mesmo tendo o Aquino e o Quinones, que são dois motores nos lados do campo. Mas mesmo sem essas peças, o Palmeiras tem um grande time, né? Uma zaga muito bem formada ali com o Luan e o capitão Gustavo Gomes. O Luiz Adriano, que já tem experiência, já fez gol em semifinal de Mundial. E o Gabriel Menino tentando fazer história pelo Palmeiras. E vem chegando o Palmeiras. Cruzamento do Rony para dentro da área. Aparece a equipe do Palmeiras, mas não consegue aproveitar essa bola. Agora tentando ali passar pela marcação, só que a bola já está parada. Mas foi um lindo lançamento. Uma ajeitada de bola do Rony ali para o Luiz Adriano. Depois o Luiz Adriano deu um passe magistral para o Rony ali. O Palmeiras poderia ter aproveitado melhor a situação. Só que o Vargas que já noticiou ali o árbitro da partida. Que havia impedimento no lance, né Pedro? É, não, foi o assistente, o nosso glorioso Mário Dykes. Ali o assistente pelo lado direito. Que assinalou o impedimento no passe do Luiz Adriano para o Rony. Mas claro, ele tem que esperar terminar a jogada. Eu vou bater sempre nesse protocolo do VAR. Porque, por exemplo, ali os zagueiros do Tigres tiveram que correr. Se esbaforir para tentar chegar na bola. Uma jogada que já tinha sido assinalada ali o impedimento. Que era claro, né. Então, às vezes, tem que se marcar na hora, né. Tem que deixar para decidir no VAR quando for um lance duvidoso. É, não consigo entender essas regras do VAR, francamente. Mas tudo bem. Vem chegando o Tigres pelo lado direito. Cruzamento da hora. Cabeçada. Defendeu o Everton. Defendeu o Everton. O goleiro do Palmeiras agora foi brilhante. Mas vem chegando aí do Tigres pelo lado esquerdo. Na marcação dele para tentar tirar essa bola ali. O Danilo acaba afastando de qualquer maneira. Ele consegue o lateral, a equipe do Palmeiras, pelo lado direito do seu campo defensivo. Mas no cruzamento efetuado para dentro da área ali. O cabeceio, se eu não me engano, era o Carlos Gonzalez. Ele cabeceou essa bola ali. O Everton teve que fazer uma boa intervenção. Porque estava pintando o gol da equipe do Tigres, hein, Pedro? É, olha, três minutos e meio de partida já tem a primeira intervenção gigantesca do Everton, né? Um goleiro muito qualificado, né? Um dos melhores goleiros em atuação no futebol brasileiro. E já foi fundamental. O levantamento era do Pizarro para o Gonzalez. Dentro da área cabeçou com muita categoria, com força. E o Everton voou ali no canto para fazer a primeira defesa. Uma defesa dificílima do goleiro do Palmeiras. Para mostrar aí que o Tigres não é um time bobo. E o Palmeiras vai ter que se esforçar muito se quiser pegar aí uma vaguinha para a final. É verdade. Quatro minutos e meio dessa primeira etapa. Vocês estão conferindo a semifinal do Mundial de Clubs da FIFA. Paradax service, telecomunicações informáticas, soluções em centrais. VoIP para comunicar você com o Novo Mundo. Ligue 3061-9797. Boleiro Treinado. Vai lá, segue no Instagram. Arroba Boleiro Treinado. Conheça os planos, né? Entre em forma e vira um boleiro. E também, conheça também a Rádio Stoner, né? Que é a sua nova passagem, o seu novo portal para o mundo do rock'n'roll. Vai lá, www.radiostoner, que se escreve s-t-o-n-e-e-r.t-k. E conheça a sua passagem, o portal para o mundo do rock'n'roll do nosso amigo Alexandre Gullis, que está acompanhando nesse momento. Vejo aqui a transmissão durante o Facebook. Aqui o Alexandre Gullis, a Rosely Zeltzer também acompanhando aí a nossa transmissão. Daqui a pouco a gente vai passar os comentários durante a longa da partida, porque tem falta para o Palmeiras do lado esquerdo ali. Uma falta que acabou o jogador da equipa do Tigres puxando a camisa do jogador Rony ali. E uma falta perigosa ali que o Palmeiras pode aproveitar, né, Pedro? É uma falta boa, né? Já está posicionado o Rafael Veiga e o Gabriel Menino. Pode fazer o levantamento na área. O Gustavo Gomes é um belíssimo cabeceador. O Luiz Aderno também. Uma chance muito boa para o Palmeiras. Uma falta ali do lado esquerdo, perto da bandeirinha de escanteio. Vai lá, Rafael Veiga, posicionado ali. Se não me engano, o Gabriel Menino também para fazer a cobrança. Próximo bandeirinha de escanteio. Foi autorizado o Rafael Veiga. Cruzamento da área. Acaba afastando, de qualquer maneira, o Gignac. Estava lá no campo defensivo ajudando. E o Palmeiras tenta sair no contra-ataque. A bola acabou saindo. A lateral favorece o Tigres. Já fez a cobrança. Gignac tocou a bola para o Gonzalez lá na frente. E vai sobrar aqui do lado esquerdo. Hoje está posicionado aqui no cruzamento dentro da área. Para tentar cabecear. Tira a vinha de qualquer maneira. A sobra de bola com o Tigres dentro da área. Tira a vinha interceptando. De qualquer maneira, para afastar o perigo para a equipe do Palmeiras. A bola ainda sobra pelo lado direito. Agora o Tigres é quem está tentando dar o abafo. Teve a oportunidade ali do Palmeiras. Não soube aproveitar. E olha que o Abel treinou durante a semana. Principalmente as jogadas ali de bola parada. Que são, pelo que deu para ver, contra a equipe do Yusuke. É o ponto fraco desse time do Tigres, né Pedro? É, o ponto fraco do Tigres. Mas num contra-ataque de extrema velocidade. O Tigres conseguiu ali tentar surpreender mais uma vez o Palmeiras. Eu chamo muito a atenção sempre para os alas do Tigres. O Aquino e o Quinhones. São jogadores extremamente perigosos. Além, claro, do Gignac. Se a bola sobra dentro da área ali para o Gignac. É muito difícil de parar ele. Mas agora o Vinha foi fundamental ali na recuperação. Acabou parando a subida do Quinhones. E salvando o Palmeiras mais uma chegada do time mexicano. E quando vem chegando o Palmeiras. Rony, no campo de ataque. Fez o passe. Efetuado para o Luiz Herano. Para chegar dentro da área. Aparece a marcação para tirar. Tira a bola para a linha lateral. A lateral favorece a equipe do Palmeiras no seu campo de ataque. Pelo lado esquerdo. Vai fazer a cobrança. Não parece também ter muita peça. Analisa ali. Por causa que, realmente, como o Pedro tinha falado. O contra-ataque da equipe do Tigres é mortal. Pode ser certeiro aí. E a equipe do Tigres quer muito chegar à final do Mundial de Clubes. Provavelmente para encarar. O adversário sai amanhã. Mas provavelmente para encarar o Bayern na grande final. Uma pergunta que fica aí, Pedro. Tanto para Palmeiras quanto para Tigres. Tem time para acabar peitando o Bayern na final? Olha, Jonathan. Time mesmo, não. Nenhum dos dois tem um time capaz de peitar o Bayern em condições normais. Mas a gente já viu, muitas vezes, nos Mundiais de Clubes, a agarra e a vontade dos times fazerem milagre. O caso, por exemplo, do São Paulo em 2005, que conseguiu fazer uma grande campanha em cima do Liverpool. O próprio time do Inter em 2006. E um que chama muita atenção para mim sempre, que é o Corinthians em 2012 contra o Chelsea. São times que realmente não eram tão fortes quanto seus adversários. Mas começaram com muita vontade ali de ser campeonato. Claro que se o Bayern... Que o Bayern é o favorito, tem mais time, tem jogadores a nível mundial. Tem o atual melhor do mundo, que é o Robert Lewandowski, artilheiro de todas as competições que participou. Levou a última Champions League invicto, o time de Munique. Mas o campeonato mundial é sempre um desafio desse porte, né, Jonathan? Quem quer levantar o título de campeão no mundo tem que passar por cima da qualidade absurda que tem os adversários. É verdade. Agora tem um tiro de gol para fazer a recomposição ali da equipe do Tigres. Por enquanto é 0x0. Chegamos próximos aos 9 minutos dessa primeira etapa. Você conferindo na Neosports Rádio a semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. Fez o lançamento para o campo de ataque, mas está assinalada ali uma falta. Uma falta em cima, pelo jeito, em cima do Gignac ali. Não teve dúvida ali nenhuma o seu dele e Maquelli para fazer a marcação. E foi falta do jogador ali, o Danilo, em cima do Gignac, hein, Pedro? É, o Danilo fez ali a carga atrás nas costas do Gignac. A falta foi marcada a favor do time do Tigres ali, né? O Duenhas está tentando fazer a cobrança. O Rafael Veiga está apertando ali a bola em cima dele. Chegamos à casa quase dos 10 minutos. Mas o Tigres, na minha opinião, parece mais confortável em campo, né? O Palmeiras parece estar sentindo um pouco o peso do jogo. O Everton já teve que intervir muito bem na cabeçada ali do Gonzalez. O Palmeiras, na minha opinião, tem que conversar, tem que botar um pouquinho os nervos do lugar para conseguir usar os bons jogadores que tem para sobrepor o meio de campo do Tigres que, por enquanto, vai dominando a partida. É verdade. E vem chegando pelo lado direito a equipe do Tigres. A bola com o Rafael Carioca tentando trabalhar pelo lado direito. O Palmeiras aparece para interceptar a bola. O Gustavo Gomes chutou em cima da marcação, conseguiu um lateral ali. A equipe do Palmeiras pelo lado esquerdo. O Palmeiras, que treinou bola parada, teve um treino de posicionamento. E, como curiosidade, assim que fica para a partida aí, o Luan acabou colocando nas suas caneleiras ali. Tem a foto da sua família, né? Tanto dos seus filhos quanto da esposa ali. As caneleiras personalizadas ali do Luan para essa partida aí, para trazer positividade, para trazer aquelas vibrações positivas ali para a equipe do Palmeiras conseguir essa vaga para o Mundial de Clubes. Mas a equipe do Tigres também quer acabar chegando na grande final, visto que o time mais próximo, assim, recentemente, que eu lembre, de time mexicano, que chegou próximo a conseguir a vaga para o final do Mundial de Clubes foi justamente o Pachuca, né, Pedro? Contra o Grêmio, em 2017, onde conseguiu levar para a prorrogação. E, por que não, o time era do... O capitão era o Honda, né, naquele momento. E a equipe do Pachuca ali estava assustada, que assustava o time do Grêmio. Mas não teve... Mas o Grêmio tinha uma coisa a mais. O Cebolinha, que deu a diferença no time em 2017, né, Pedro? É, exatamente. Gente, né, o time que chegou mais próximo foi justamente o Pachuca, né? Eu lembro de outras participações dos mexicanos, que não acabaram também, né? O América do México tomou 4x0 do Barcelona. Tiveram algumas participações bem fracas dos times mexicanos. Mas o Pachuca realmente foi um dos que mostrou que existia possibilidade, né? Tinha como um time mexicano chegar na final. Finalmente, eles fizeram frente ao Grêmio, tomaram um gol no final da partida. Lógico que, quando tem um jogador do tamanho do Cebolinha, ajuda muito, né? O diferencial era todo do Grêmio, né? Era que a gente tinha o jogador mais técnico da partida. Mas mostrou que existe a possibilidade, né? Que não é nenhum bicho de sete cabeças pra um time mexicano fazer frente a um brasileiro. E, convenhamos, né? O time do Tigres é muito mais forte do que o time do Pachuca era, né? Era muito difícil tirar grandes jogadores daquela equipe do Pachuca. E o Tigres, até pelo investimento feito em cima dos seus jogadores, tem aí uma chance boa de encrespar pra cima do Palmeiras, que tem um objetivo muito grande, né? Uma vontade gigantesca de chegar nessa final pra tirar a marca de nunca ter sido campeão mundial. Então, é uma luta de dois times que estão querendo muito essa vaga na final e tentando fazer história pelos seus países. É verdade. Isso vai ser uma briga boa. A gente já tem 12 minutos e meio. A gente já teve posturas interessantes das duas equipes, apesar do Palmeiras não estar jogando aquele Palmeiras que, por exemplo, enfrentou o River Plate jogando na Argentina, né? Mas é o time do Palmeiras, né? Um time que pode acabar conseguindo aí, por que não, a vaga pro Mundial de Clubes e o Tigres aí, com a sua supremacia, pra cima do Palmeiras, por enquanto, nesses minutos iniciais. 0x0! Vocês estão conferindo tudo com a gente, a semifinal do Mundial de Clubes, mas vem chegando a equipe do Tigres, pelo lado esquerdo, conseguiu passar pela marcação ali, chegando na parada o Quinhones, conseguiu passar por um por dois. É a tua chance, Quinhones! Acabou parando na zaga da equipe do Palmeiras, mas não gostou ali da marcação do Marcos Rocha, reclamou de falta. A bola ficou com o goleiro Everton. O Everton aciona aqui pelo lado direito, onde está posicionado o Gabriel Menino. Gabriel Menino toca a bola mais atrás com o Marcos Rocha e esse recua lá atrás com a zaga. A equipe palmeirense vai trabalhando a bola. Tenta trabalhar na calma, vendo que a equipe do Tigres está fazendo essa pressão inicial. agora conseguiu passar de uma maneira espetacular. Duas vezes o Gustavo Gomes passando pela marcação. Tentou um passe na frente, procurando o Rony. Só que o Rony eu acho que não acreditou naquela bola, viu, Pedro? No campo de ataque, mas o Gustavo Rocha passou... Desculpa, o Gustavo Gomes passou numa qualidade ali pelo zagueiro que se o passe fica certinho para o Rony, teria metido por cima ou teria dado ali no contrapé do goleiro e teria saído o primeiro gol da equipe do Palmeiras, né, Pedro? É, uma chegada boa, né? Isso que está faltando para o time do Palmeiras é um pouco mais de calma e de confiança para tentar fazer essas jogadas, né? Tem muitos jogadores com qualidade individual que podem aí fazer a diferença, né? O Gabriel Menino, o próprio Rony, que está apagado nesses primeiros 15 minutos para tentar contrapor aí a velocidade do time do Tigres com a qualidade técnica dos jogadores do Palmeiras. Uma coisa que chama atenção, ô, Jonathan, no posicionamento do Tigres é que o Gignac não está jogando lá na frente junto com o Gonzalez, né? Ele voltou, está fazendo ali uma função de segundo atacante entre os neocampistas até para usar a técnica refinada dele para servir os jogadores, né? Então, o Tigres joga com o Gonzalez lá de centroavante e o Gignac um pouco mais atrás para ajudar ali os dois alas a criar as jogadas a favor do time mexicano. É uma estratégia do Tuca, né? Muito provavelmente deve ter conversado bem com a sua equipe, sabendo do potencial também do Abel, que também parece ser um grande estrategista, né? O técnico da equipe do Palmeiras aí e agora consegue um... está conseguindo ali uma bola, uma bola lateral. Mas eu ia dizer escanteio porque o Marcos Rocha, toda vez que ele cobra a lateral, não é uma cobrança simples, é um cruzamento mesmo. E agora ele vai se posicionando ali pelo lado direito. Vai para a cobrança Marcos Rocha, jogou essa bola lá dentro da área para tentar surpreender. Ele procurou o Gabriel Menino, só que a bola acabou indo para a linha de fundo. tranquilo para o Guzmã, para o Guzmã só acobertar a bola e fazer daqui a pouco o cruzamento do tiro de gol. Mas o Marcos Rocha ali não deveria ter... Tentou surpreender, é verdade? Mas naquela bola ali deveria ter trabalhado melhor. Eu acho que realmente, como tu disse, Pedro, nos primeiros minutos, o Palmeiras está nervoso e não consegue fazer muito perigo quanto à equipe do Tigres, hein, Pedro? É, e isso se mostra muito nessa bola lateral do Marcos Rocha, né? Ele que é especialista nessas bolas alçadas na área, um cara que tem muita qualidade para pegar, assim, como tu falou, né, com muita força no braço, bota a bola lá dentro da área com muita precisão. E aí errou, né? Fez a opção errada, né? Ele acertou o jogador do Palmeiras, deu no Gabriel Menino, mas tem outras opções dentro da área que poderiam ser mais rigorosas. Gabriel Menino estava muito próximo da linha de fundo. Então ali, na minha opinião, é exatamente isso, né? O Palmeiras precisa conversar, precisa se acalmar para com a qualidade que tem aí começar a envolver o time mexicano. É, 16 minutos do primeiro tempo, por enquanto 0x0 no marcador, nesse jogo da primeira partida da semifinal do Mundial de Clubs da FIFA. Lembrando que o Tigres conseguiu avançar para enfrentar a equipe do Palmeiras, vencendo a equipe do Yu-San pelo placar de 2x1. Lembrando que o time sul-coreano acabou saindo na frente com o Kim Lee fazendo o primeiro gol. E daí o Tigres conseguiu virar com dois gols do Gignac. Mas um detalhe no jogo de ontem, Pedro, não sei se tu chegou a conferir o jogo, mas o time do Yu-San até chegou a empatar a partida num golaço espetacular, né? Na dominada de bola, não lembro quem era o jogador, mas conseguiu dominar com o peito e girar dando uma bicicleta contra o gol do Guzmã. Será que alguém desse time do Palmeiras tem uma investida tão forte assim que pode surpreender com uma jogada parecida com essa de bicicleta ou aproveitando a bobeada da zaga da equipe do Tigres, Pedro? Se alguém pode realmente surpreender o Tigres dentro da área é o Luiz Adriano, né? O jogador que é o diferenciado, que é o centroavante mais promissor, como eu falei, já tem um gol feito em semifinais de Mundial, né? Ele jogou naquele time do Inter em 2003, fazendo o segundo gol, o gol que deu a vitória contra o Auali, mas aí, olha o Palmeiras. Olha a investida da equipe do Palmeiras pelo lado esquerdo, vai tentar chutar, chuta pro gol, a bola defendeu, a sobra de bola do Guzmã, a bola do Gabriel Menino chutou pra fora. Era a oportunidade do Porco, abriu o marcador, mas não aconteceu. A bola que o Rony serviu ali do lado esquerdo, na bola tocada, ele acabou conseguindo vencer a marcação, o chute foi certeiro pro gol, só que o Guzmã conseguiu fazer a intervenção e o Gabriel Menino, que teve a oportunidade de só meter pro gol, acabou jogando essa bola pra fora, mas vem chegando mais Palmeiras, Rony, a tua chance, o chute em cima da marcação, volta ainda, a bola com a equipe do Palmeiras, lá está posicionado o Gustavo Gomes, teve que inverter a bola pro lado direito, onde está posicionado o Gabriel Menino, que acabou deixando sair, só que o Duenhas não deixou essa bola sair completamente, a lateral favorece a equipe do Palmeiras pelo lado direito, e agora deu uma boa resposta à equipe do Palmeiras, depois daquela jogada, lá no começo do jogo, o Palmeiras foi quem chegou perto de fazer o primeiro gol da partida, Pedro. É, vamos lá, são dois lances pra analisar, o chute muito bom do Rony, é uma peça fundamental essa federação de fora da área do Palmeiras, o Rony surpreenderam, mas normalmente quem faz essa federação é o Rafael Veiga, mas aí uma finalização de longe, o Guzmã defendeu e o Gabriel Menino errou aqueles gols que pode ser o gol que representa, que talvez seja o dia do não pro Gabriel Menino, que realmente não está fazendo uma boa partida, lógico que ele estava impedido, o esporte tem pesado, mas é aquela bola que tu não pode errar, sem goleiro dentro da área e na sequência o time do Tigres se desestabilizou, uma saída muito ruim de bola, o Luiz Adriano conseguiu vencer ali na, dentro da área do Tigres, na saída do goleiro Guzmã, deu no Rony, aí o chute foi prensado em cima das áreas do Tigres, mas é aquele negócio, os nervos e a flor da pele não são só do time do Palmeiras, o Tigres também está nervoso, claro que consegue, até pra experiência dos seus jogadores, se acalmar melhor, mas também é um time que está sob muita pressão para tentar ser o primeiro mexicano na final do Mundial de Clubs. É verdade, quando vinha chegando o Palmeiras, lançamento do meio do campo para direção ao Rony, só que o juiz pegou impedimento e realmente, o Rony deveria ter esperado um pouquinho na bola ali, por causa que a tratativa do lance ali do Palmeiras foi muito bem executada, só que o Rony não conseguiu, não teve o time certo ali para acabar recebendo aquela bola e finalizar para o gol. Mas por enquanto, 20 minutos, lá na cidade, lá na cidade é bom, lá no estádio Cidade da Educação, ou como vocês podem chamar, Education City, lá em Doha, no Catar, por enquanto, o placar continua zerado no marcador nessa primeira partida da semifinal para a Dak Service Telecomunicações Informática, Soluções e Centrais Voip, para comunicar você com o Novo Mundo, ligue 3061-9797. E ficou brabo ali o Gignac depois da dividida com os zagueiros da equipe do Palmeiras, que até o Abel Ferreira ali com a cara de brabo ali, o cara se aproxima dali também o Carlos Gonzalez, então brabo ali com o Abel Ferreira deve ter falado alguma coisa para a equipe mexicana ali, Pedro. É, ele está brabo e eu não sei tu, mas eu não brigaria com o Gignac, um cara que cidadão bem grande ali, o Luizão agora, o nosso glorioso Denim Akele ali falando com o Abel Ferreira, provavelmente ele deve ter se desentendido com os jogadores do Tigres, agora ele conversa com o Gignac, ele já dá aquela olhada meio estranha ali para o Abel Ferreira, mas foi aquela jogada, num lance anterior, acho que era o Rafael Veiga se desentendeu com o Gignac e o Abel Ferreira tomou as dores ali do seu jogador e quase puxou aí briga com o atacante francês do Tigres lá no estádio Cidade da Educação, Education City ou Madinat Altaelim em árabe. Olha, aí, ó, dá um esporte sádio também a cultura, viu, aqui a gente fala o português, o inglês e o árabe também. Como é que é, Pedro? Só para o pessoal que não acompanhou, como é que se fala mesmo? Madinat Altaelim. Agradecimentos aí ao nosso querido Google Tradutor. Tá certo, é isso aí. 0x0, eu quero ver que tu fala o placar em árabe também, vamos ver, né? Depois, vamos deixar para o final da partida, final da partida, dá aquele tempero ali para você segurar e abrir isso. Exatamente, mas, Jonathan, chama muito a atenção o quanto o Gabriel Menino e o Rony parecem fora de rotação, né? São dois jogadores que normalmente são muito oportunistas, pegam muito bem a bola e já várias vezes o Gabriel Menino acabou saindo um pouco na velocidade errada, errou aquele gol na carreira do gol, o Rony entrando em impedimento quando não precisava, então aí eu acho que toda essa história de finalmente ter a chance de acabar com o tabu, de não ser campeão do mundo e pegar logo um time tão encardido na semifinal aí pode estar pesando para os jogadores mais jovens do Palmeiras. Talvez seja interessante aí o Luiz Adriano, o Gustavo Gomes, o próprio Zé Rafael, que são os jogadores mais experientes, chamarem os meninos ali para dar uma conversada, falar para dar aquela calmada e jogar o que eles sabem, porque são jogadores muito qualificados e hoje parecem que estão deixando o psicológico abalar ali o Gabriel Menino e o Rony. Até a gente estava comentando antes da transmissão e a gente comentou durante os primeiros minutos ali da transmissão que a velocidade poderia ser o trunfo principal do Abel, né? Só que tipo, não ter o Wesley, não ter o jogador Breno Lopes, né? Nesse time aí pode estar prejudicando a equipe do Palmeiras e das opções que o Palmeiras tem no banco de reservas, mas, claro, não ganha tanto assim, não ganha em velocidade, mas de experiência tem o Felipe Melo, que é o zagueiro, o Patrick de Paula, que é o jovem, mas é menino também, mas pode ajudar na velocidade e tem o Scarpa, além do Lucas Lima e do William Bigode. Será que alguma dessas peças aí seria, assim, em termos de experiência principal para ajudar essa equipe do Palmeiras a abrir o marcador contra a equipe do Tigres ou tentar que se o Palmeiras caso consiga uma vantagem valorizar possivelmente numa segunda etapa ou ainda em final de primeiro tempo, Pedro? É, assim, eu acho que as melhores valias do time do Palmeiras estão em campo, né? São jogadores que têm mais habilidade, que são mais recomendados para jogos decisivos, mas realmente, talvez, o que estivesse faltando seja a calma, né? Chegar, conversar, eu acho que não é questão de mudar as peças, mas sim um pouco de conversar e mudar a mentalidade dos jogadores que estão em campo, né? Porque tu pega ali o exemplo dos jogadores que estão no banco, o Lucas Lima, o Scarpa, o Felipe Melo seria uma opção mais defensiva, mas, por exemplo, o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa que são opções mais de frente, até o próprio Patrícia de Paula não são tão bons quanto os que estão em campo, né? Por mais que possam entrar um pouco mais calmos, um pouco mais de recomendações do Terreno para o Abel Ferreira, mas acho que o importante para o Palmeiras agora é realmente o time se acalmar, botar a cabeça no chão a pouco tentar um drible de efeito ou alguma coisa mais característica sua para aí, quem sabe, começar a trazer o jogo mais para si. É verdade, o lançamento da equipe do Palmeiras no meio do campo, a bola para acionar o Rony, vai saindo o Guzman para tirar essa bola, mas o Rony teve uma oportunidade ali, é o problema do time, não conseguiu pegar no time certo ali, poderia ter marcado o primeiro gol do Palmeiras, mas vem chegando agora o Tigres pelo lado esquerdo, o cruzamento lá para dentro da área, acabou afastando a zaga palmeirense, o Palmeiras agora é quem tenta sair no contra-ataque Gustavo Gomes, foi derrubado no meio do campo, o juiz não marcou nada, eu vi falta naquele lance ali, hein, juizão? Mas ele segue a bola e segue com o Tigres, o Tigres no campo de ataque pelo lado direito, toca de passes ali, efetuado junto com o Carlos Gonzalez, acaba perdendo a bola, dessa vez ele não marcou para o campo do Tigres, e agora vem carregando a equipe do Palmeiras no meio do campo, está no seu campo defensivo, vem tentando ali armar a jogada, Marcos Rocha, Marcos Rocha tocou a bola mais à frente, onde está posicionado o Danilo, Danilo tocou a bola, vai trocando passes ali, a equipe do Palmeiras consegue a bola pelo lado esquerdo com o Vinha, e teve que recuar a bola completamente lá com o Luan, Luan inverte a jogada pelo lado direito para o Marcos Rocha, 35 minutos e 50, por enquanto 0 a 0 no marcador, vai trocando passes a equipe do Palmeiras tentando investir, só que a equipe do Tigres marca muito em cima, e acaba ocasionando uma beada de bola que nem essa agora, que vem chegando a equipe do Tigres agora podendo armar a sua jogada, só que resolveu recuar a bola lá com o jogador Guzmã, e deu uma atrapalhada à equipe do Tigres, Pedro Elias, um festival de erros tanto para um lado quanto para o outro, agora teve falta em cima do Salcedo, camisa número 3 da equipe do Tigres, mas o Palmeiras errando na marcação da equipe do Tigres que está muito em cima, proibindo o time de criar, mas a equipe do Palmeiras na hora que deu um aperto ali na equipe do Tigres quase entregou a rapadura completamente e quase conseguiu aproveitar para marcar o primeiro gol, Pedro. É o que eu falei nesse jogo, claro que tem a qualidade, a habilidade dos dois times que tem grandes jogadores, mas o psicológico está fazendo muita diferença, o Palmeiras errando muito com os seus pontas, o Tigres na minha opinião pressionando muito a saída de bola com o Guzmã, às vezes me lembro até aquela saída de bola do São Paulo, do Diniz, uma coisa meio parece que não sabe dar chutão para frente, aí acaba se complicando, trocando muito passes com o goleiro Guzmã, então aí são dois times que estão errando bastante, mais uma vez agora eles trocando passes com o goleiro, aquela troca de passes que é para deixar qualquer torcedor de cabelo em pé, mas são dois times que vão depender muito do seu emocional e do seu psicológico, porque são equipes muito boas, mas que estão muito nervosas nesse primeiro tempo, o Tigres parece um pouco mais calmo até para ter jogadores mais experientes, mas isso não imuniza os jogadores mexicanos a terem erros como esse agora que quase, quase entregou o gol a favor do time do Palmeiras. É, e vem agora carregando a equipe do Tigres pelo lado direito, troca de passos o Gonzales que veio mais para trás ali e tocou a bola para o Rafael Carioca e esse recuou lá atrás onde está o Salcedo. Salcedo trabalha a bola aqui pelo lado esquerdo, vem tentando carregar a Tinhones, a bola tocada ali na assistência, tentou a bola para o Duenas, só que ele tocou a bola em cima do Harcos Rocha e o juiz entendeu que houve a arremessa lateral porque pegou por último realmente do jogador do Tigres, lateral favorece a equipe do Palmeiras pelo lado direito e vai para a cobrança ele, o Marcos Rocha camisa número 2 da equipe do Palmeiras. Vai tentando procurar alguém lá na frente, tentou a bola para o Gabriel Menino, acaba aparecendo a equipe do Tigres ali o marcador da equipe do Tigres para ficar com a bola, só que aí o Gabriel Menino, aí é que tu fala na questão do cara ser jovem, não ser experiente e tal. O Gabriel Menino deu uma pegada ali no Duenas que nem precisava, Pedro. Ele deu uma pegada ali que se tivesse tentado tirar a bola na qualidade ali ele preferiu dar um bicudão em cima do jogador da equipe do Tigres e fez uma falta desnecessária prejudicando o avanço da equipe do Palmeiras, né Pedro? É, eu já falei algumas vezes, né, o Gabriel Menino tem que se acalmar, né, alguém tem que chegar no olho dele e falar assim, cara, tu joga bem, tu tem habilidade, faz o que tu está a fazer e não te estressa, ele parece muito preocupado, muito nervoso, né, tenta tirar a bola a qualquer custo e eu falo tanto do Gabriel Menino porque aquele negócio, né, a gente cobra de quem sabe que pode dar, né, o Gabriel Menino é um jogador extremamente qualificado, né, já foi chamado algumas vezes para a seleção brasileira, então aí é um cara que tem muito aí a acrescentar ao time do Palmeiras, mas que precisa ter uma chamada aí do Abel Ferreira para não acabar dando problema. É, e só para constar, a gente fala tanto do Gabriel Menino, do, do, a gente também fala do Rony também, mas é porque o Gabriel Menino e o Rony na temporada 2020, os dois somam nove assistências, né, então são garçons, são os garçons desse time do, da equipe do Palmeiras, no total 18, ainda tirando ainda que o Rony tem, o Rony, aqui eu não peguei os, os gols do Rony, 10 gols, o Rony tem 10 gols na equipe do Palmeiras, o que ajuda ainda mais o potencial desse equipe do Palmeiras que durante a temporada tem 114 gols marcados e só 50 sofridos, mostra que essa equipe é poderosa e se tornou ainda mais poderosa no comando do Abel, o Abel conseguiu fazer uma equipe, uma equipe quase que insuperável, digamos assim, tem que ser muito estrategista e o Tuca Ferrati por enquanto está se demonstrando, está usando esse principal fator aí da meninada da equipe do Palmeiras ser menos experiente e usando a seu favor e está fazendo um bom jogo contra a equipe do Palmeiras, agora dei uma de comentarista, mas foi isso, porque foi saindo assim e a gente está transmitindo, porque o Palmeiras vem carregando, o cruzamento para dentro da área, tentou o chute, o Luiz Adriano não conseguiu pegar em cheio, mas o cruzamento do Danilo pelo lado direito passando pela marcação do Duenhas dentro da área, o Luiz Adriano se pegasse em cheio teria feito o primeiro gol, só que a bola acabou quicando por último, não ter pegado bem e saiu para a linha de fundo, o Guzmã ficou até tranquilo, mas levou um susto para a equipe do Tigres, né Pedro? É, e o Danilo ali fez exatamente o que a gente cobra tanto dos garotos do Palmeiras, são jogadores muito qualificados, foi para a jogada individual, passou ali sem dó nem piedade por cima do Duenhas e conseguiu servir ali o Luiz Adriano, essa estratégia do Tucker Head é interessante, porque ele bota, por exemplo, o Duenhas está o jogo inteiro colado no Gabriel o menino, está ali, o jogo inteiro falando no ouvido dele, está atrapalhando o garoto para tentar desestabilizar porque o Tucker Head conhece o time do Palmeiras e sabe que o menino é uma das melhores armas do time de São Paulo, então aí é uma estratégia, mais uma pegada ali do Gabriel Menino vai levar agora um cartão amarelo por uma falta no Quinhones, porque parece desestabilizado, né, e talvez aí seja a hora de alguns jogadores do Palmeiras chegar para ele e falar, ó, cara, não devolve na falta, devolve no drible, chama ele para cima, o Gabriel Menino é muito habilidoso, ele poderia deixar o Duenhas facilmente ali na saudade em muitos lances que ele acaba perdendo porque tenta ganhar na força, porque tenta chegar de maneira mais ríspida ali, talvez para tentar impor um certo respeito, mas aí é tudo que o lateral direito do Tigres, que aí agora por causa de uma atitude ruim do Camisa 25 do Palmeiras, uma falta marcada para o Tigres, o Ginhaki vai poder botar a bola lá dentro da área do Everton. É verdade, vamos lá, momento de perigo contra a equipe do Palmeiras, vai lá para a cobrança, chute, resolveu chutar direto para o gol ali e o jogador Pizarro, só que a bola acabou indo nas mãos do goleiro Everton que conseguiu fazer uma tranquila defesa, mas o Tigres também é um time pelo menos tomando base contra o Yusuke e consegue explorar bem a bola parada, tanto é que saiu na bola parada o primeiro gol o primeiro gol da equipe do Tigres. Poderia ter utilizado melhor ali aquela bola parada e ter tocado dentro da área ali o Ginhaki, mas não foi bem isso que ele acabou fazendo. Acabou tocando a bola direto no gol do Everton e agora a equipe do Tigres é quem vem tentando trabalhar na bola no ataque. Está a bola no meio tentando ali a jogada, vai tentando o Javier Aquino, o Aquino tocou a bola onde está colocada ali o jogador, o Pizarro tentando a bola cruzamento dentro da área e a bola para o Ginhaki acaba passando no momento certo ali o Marcos Rocha a bola que sobra dentro da área tentou ali a oportunidade a bola, Ginhaki para o gol no detalhe o Everton defende a bola acaba saindo à direita ainda do gol do Everton mas da jogada de um lado do lado direito tentando a bola no cruzamento se a bola ia sobrar para o Ginhaki o Marcos Rocha acabou tirando e a bola na sobra o Ginhaki viu bem colocada ali o jogador Quinhones esse serviu para o Ginhaki que acabou chutando ali a bola e se não fosse o mini tapinha do Everton ali teria saído o primeiro gol da equipe do Tigres o Tigres cada vez mais avassalador da partida Pedro é e agora ali uma jogada muito perigosa o Ginhaki fora da área organizando o time do Tigres é muito perigoso mas quando ele entra na área para ser um finalizador ele é mortal a bola foi levantada ali do Marcos Rocha para perto dele ele conseguiu desviar aí a bola sobrou de novo ali com o Quinhones ele se posiciona muito bem dentro da área para fazer a finalização olha se não fosse o Everton o Tigres já estaria vencendo a partida e vem escanteio com o Rafael Carioca Rafael Carioca fez o cruzamento para dentro da área o chute do jogador ali posicionado que era o Quinhones se não me engano ali estava no detalhe no lance era o Quinhones ele chutou em cima da marcação ainda pediu uma sinalização de pênalti só que o desvio não foi no braço não eu acho que nem houve desvio ali naquele lance mas o juiz deu o escanteio para a equipe do Tigres pelo lado direito e vai para a cobrança ele de novo Rafael Carioca vamos ver é perigo contra o gol da equipe do Palmeiras por enquanto 0x0 com quase 35 minutos dessa primeira etapa e o Palmeiras vai ter toda uma segunda etapa para se reestruturar e não quer ir com um placar adverso Rafael Carioca dessa vez cobrou curto vem tentando ali a jogada com o jogador do Enhas cruzamento lá dentro da área mas apareceu o Everton para no momento certo tirar essa bola agora ele vai tentando ligar o contra-ataque lá na frente tentando a bola colocada com o jogador ele estava posicionado era o Rony só que a bola acabou saindo em linha lateral que favorece a equipe do Tigres fazer a recomposição o Tigres é quem deveria estar saindo se tivesse que terminar agora nesse momento definir um defencedor era a equipe do Tigres né Pedro porque conseguiu em três oportunidades no total desse primeiro tempo aí ser superior à equipe do Palmeiras né Pedro sim três oportunidades claras primeiro aquela do Gonzales lá na cabeçada agora essa finalização do Gignac depois mais um escanteio o Tigres já teve duas faltas para botar a bola na área está realmente melhor no jogo e para mim a imagem do Palmeiras nesse primeiro tempo você pode ver nessa puxada de contra-ataque que o Everton tentou depois da bola alçada na área ele até conseguiu botar a bola aqui no lado direito mas estava o Rony e o Gabriel Menino pelo mesmo lado os dois pontos do Palmeiras jogando pelo mesmo lado que acaba diminuindo bastante as opções do time palmeirense acho que o Abel Ferreira tem que sentar e conversar com os jogadores para organizar a equipe do Palmeiras em campo e na minha humilde opinião o que melhor poderia acontecer para o time paulista agora é o juiz apitar o fim do primeiro tempo concordo concordo porque é a única maneira de colocar a cabeça no lugar nesse momento e vem tocando o Tigres Rafael Carioca serviu lá pelo lado direito a troca de passes repetiva conseguiu a jogada Gonzales vai tentando ali na distribuição Rafael Carioca vai pintar um cruzamento para dentro da área a cabeçada para o Everton na cabeçada do Gignac o Everton defende essa bola a bola o cruzamento efetuado dentro da área Gignac tocando pelo lado direito olha acabou cabeceando para o lado direito e o Everton fez uma boa defesa a bola para escanteio escanteio mais uma vez para a equipe do Tigres mas olha está martelando esse time do Tigres e tem mais um escanteio ao seu favor Pedro Elias é o terceiro milagre aí do Everton se vier a classificação para a final dá metade do bicho para o goleiro do Palmeiras porque está segurando totalmente a equipe do Tigres nesse primeiro tempo Rafael Carioca fez o cruzamento a capa afastando a equipe do Palmeiras volta ainda com a equipe do Tigres aqui no tocou a bola veio tocando de passes ali com o Rafael Carioca acabou aparecendo o Vinha para tirar essa bola ou o Vinha é outro que em jogadas fundamentais ele está conseguindo ajudar a zaga da equipe do Palmeiras a Tigres não criar melhores oportunidades mas ainda tem o Tigres no campo de ataque o Tigres realmente muito superior nessa primeira etapa são 37 minutos o gol não saiu por detalhe e também por milagres de o Everton na partida por enquanto se a gente fosse definir o craque do primeiro tempo é o craque boleiro treinado seria o Everton sem dúvida nenhuma e vem chegando a equipe do Tigres agora tocando a bola no seu campo defensivo parece saber da sua superidade vai tocando com calma agora a bola pelo lado esquerdo acionou bem colocada onde está posicionado ali o jogador o jogador Javier Aquino tocou a bola mais atrás tentando trabalhar a bola com o jogador Quinones Quinones tocou a bola para o Gignac Gignac fez o lançamento lá para o lado direito da esquerda para a direita fez a inversão muito bem colocada onde está posicionado o Rodrigues Rodrigues tocou a bola mais atrás vai tentando a jogada com Reyes Reyes jogou a bola ali tentando trocar passas a equipe do Tigres agora no campo de ataque tentando evoluir Gignac tocou a bola ali linda bola para o Rodrigues veio chegando a equipe do Tigres vai tentar finalizar em cima da marcação onde estava posicionado ali o Veiga vai tentando agora no contra-ataque a equipe do Palmeiras acabou perdendo a bola o Luiz Adriano acabou tocando mal ali para para a saída de bola da equipe palmeirense para o campo de ataque e agora o Rafael Carioca Pedro Elias mesmo que perdeu a bola ali ele deu aquele lençolzinho no jogador da equipe do Palmeiras é humilhante está jogando bem o Rafael Carioca na partida né Pedro sim faz uma bela partida o volante ali o camisa 5 da equipe do Tigres vai muito bem ele é um dos pilares do meio de campo do Tigres o time mexicano joga muito pelas pontas mas tem uma solidez defensiva ali pelo meio com o Rafael Carioca e o Pizarro que faz muita diferença né e aí libera muitos alas para poder construir o Rafael Carioca ali realmente comandando o meio de campo por enquanto da equipe do Tigres e pode parecer que a gente está pegando no pé ô Jonathan mas quem levou esse chapéu aí foi o Gabriel Menino pois é para te ver a situação que está da equipe do Palmeiras e vem chegando pelo lado esquerdo do Enes cruzamento dentro da área o pessoal do Tigres acaba sinalizando ali que houve um pênalti mas foi cortado da equipe do Palmeiras o Juiz não marcou nada e agora vem chegando a equipe do Palmeiras no campo de ataque a bola para o Rony a bola toca na mão dele mas acaba caindo o jogador da equipe do Palmeiras os jogadores pedem falta que o Rony segue caído no gramado ali porque o lançamento acho que foi o Veiga ali procurando o Rony nas costas da marcação poderia ter pintado a chance principal da equipe do Palmeiras ao meu ver ali não foi falta ali da equipe do Tigres e sim falta da equipe do Palmeiras já que tocou no braço da equipe do jogador ali o Rony né Pedro é o jogador do Tigres chega forte mas ele chega só na bola e aí na sequência o Rony acaba caindo de mau jeito realmente ali não foi um lance bonito foi um lance que acabou sentindo ali o Rony mas se ele conseguisse seguir e finalizasse para o gol o gol deveria ser anulado porque a bola bateu na mão do braço do Rony e quando a jogada de ataque sempre que a bola bate no braço independente da situação braço colado ao corpo intencional não intencional é sempre assinalado como uma infração numa jogada de ataque mas Jonas chama atenção também como os jogadores do Tigres gostam de reclamar um pênalti já é a quarta vez se não me engano que os caras param todo o ataque para ir para cima do árbitro o nosso glorioso Dani McKellie para tentar conseguir um pênalti se o time mexicano se esforçasse se focasse um pouco mais em fazer suas jogadas em vez de ficar pedindo penalidade talvez já estivesse com 1x0 no placar é verdade e antes no lance ele estava mostrando ali que o banco da equipe do Palmeiras e alguns jogadores do time titular que tinham ido para tomar aquela aguinha estava com muita reclamação para cima do seu Maguete Endaia acabou acabou não sendo marcado nada e só a recomposição de bola favorecendo a equipe do Tigres por enquanto 0x0 no Education City ou como estádio Cidade da Educação lá em Doha no Catar por enquanto o Mundial de Clube segue zerado nessa primeira partida da grande final para Boleiro Treinado vai lá segue no Instagram arroba Boleiro Treinado conheça os planos e vire um boleiro vem chegando a equipe do Tigres teve uma marcação da equipe do Palmeiras ainda no campo de ataque a bola tirada pela equipe do Palmeiras quando o Tigres tentava progredir e agora Tigres volta tem a posse da bola agora pelo lado direito segue carregando ali o Rodrigues Rodrigues toca a bola para Rafael Carioca Rafael Carioca conseguiu a vestida pro campo de ataque vem tentando chegar o Tigres vai fazer o cruzamento a invertida de bola aparece aqui pra ajudar na marcação o Gabriel Menino afastou essa bola à frente mas volta com a equipe do Tigres no seu campo de ataque Gignac ele que tem o teu talento conseguiu dar uma bola perfeita olha a balance pro gol que o Gabriel Menino tira no momento certo ter o toque certo fundamental porque o Gignac acionou a bola bem colocada pro Aquino na troca de passes e poderia o Gignac tava com toda a condição de marcar o primeiro gol que seria o golaço da equipe do Tigres Gabriel Menino salvando dessa vez Pedro Elias é, ali se desceu ofensivamente o Gabriel Menino não tá no seu melhor dia defensivamente foi muito bem conseguiu fazer ali duas interceptações mas chama muita atenção a qualidade do Gignac o passe que ele deu ali pingando por cima do zagueiro pra subida se eu não me engano era do Quinhones olha, chama muita atenção esse camisa 10 do Tigres e faz jus o investimento que a equipe mexicana fez de trazer ele lá em 2015 até então segue sendo uma das maiores armas do time do Tigres aí o francês de 34 anos que na minha opinião deveria estar na seleção no lugar do Giroud é verdade eu concordo e eu assino embaixo né, carimbo e tudo mais deixa tudo marcado concordo muito contigo Pedro Gignac olha que talento vamos lá vem chegando pelo lado direito a equipe do Tigres avançando a bola com o Rafael Carioca tentando passar pela marcação do Rony que veio ajudar no campo defensivo todo o Palmeiras no seu campo de defesa apenas o Luiz Adriano ali no meio do campo mas está posicionado também no campo de defesa Gignac pelo lado esquerdo tocou a bola ali com o Duenhas vem tentando trabalhar a bola a equipe do Tigres pelo lado esquerdo fez o cruzamento procurando alguém acaba afastando de qualquer maneira ali o jogador da equipe do Palmeiras tentando a oportunidade agora mas vai receber um carnário belga ali a equipe do Tigres porque foi falta forte falta do Aquino em cima do marcador da equipe do Palmeiras hein Pedro é uma falta dura ali né o Aquino matou o contra-ataque o camisa número 20 do Tigres ali o Javier Aquino chegou com muita força ali pra cima do Rony na tentativa de contra-ataque do Palmeiras cartão amarelo muito bem marcado tá então o Tigres também não está poupando ali os jogadores do Palmeiras de um carinho ali né Vinícius de Jonathan é o costume não adianta ah pois é né lembrando na transmissão passada 5, 6 vezes Vinícius mas tudo bem Vinícius deve estar acompanhando a gente né mas não sei como é que o Vinícius não tocou nesse assunto durante a semana né eu acho que ele ainda deve ter percebido mas tudo bem vamos lá seguimos na transmissão 0 a 0 para Palmeiras e Tigres opa Pedro um minuto de acréscimo apenas um minuto olha Pedro acho que pelas investidas ali não ter claro não teve interferência do VAR mas acho que eu daria pelo menos uns 3 não sei se concorda comigo acho que 3 minutos ali acho que mais pelas faltas fortes ali tá certo que não houve muitas oportunidades de gol ali mas eu acho que os 3 minutos seria cabível não é acho que uns 2 ou 3 poderiam ser dados né o jogo acabou parando bastante mas tá tá econômico ali o nosso querido Maquiele então ficou apenas no 1 minuto né o primeiro tempo que não foi tão parado assim mas aí acho que poderia ser pelo menos uns 2 ali não que que pro Palmeiras seja bom o negócio continuar o primeiro tempo acho que o melhor é exatamente sentar e conversar com o Abel Ferreira é verdade agora teve tentando ali o Palmeiras no campo de ataque pelo lado esquerdo a bola acabou saindo afastada pela equipe do Tigres a lateral favorece a equipe do Palmeiras pelo lado esquerdo ainda no campo de ataque próximo ali a grande área vem tentando ali oportunidade mas vai acabar o primeiro tempo quando a pita Dani Macale da Holanda termina o primeiro tempo agora aparecendo destacando ali a FIFA com o destaque desse primeiro tempo o Gignac zero para o Palmeiras zero para a equipe do Tigres vamos para o intervalo com 0x0 com um destaque maior da equipe do Tigres com a equipe mexicana se encaminhando quem sabe aí a sua primeira final mas a equipe do Palmeiras não está atrás pode vir o segundo tempo ainda o Gabriel Menino não sendo destaque positivo e um 0x0 bem um 0x0 de supremacia da equipe do Tigres e o que mais destacar desse primeiro tempo ainda Pedro Elias é acho interessante destacar também que por mais que o Tigres tenha uma superioridade nesse primeiro tempo foi melhor começou aí amassando nos primeiros 10 minutos depois o Palmeiras até conseguiu dar uma equilibrada construiu as suas chances deu uma apertada em cima da marcação da saída de bola ali do Tigres que foi muito importante para que o Palmeiras pudesse sair um pouco do sufoco mas as grandes meios de escape as armas maiores do Palmeiras pelas pontas ali o Gabriel Menino e o Rony não estão em um dia inspirado falta um pouco de calma para os dois conseguirem fazer melhor o que eles gostam que é ir para cima com o drible que é tentar uma jogada individual passar ali na habilidade e até sofrer faltas que o Palmeiras também não teve ainda muitas chances de levantar a bola na área e de conseguir alguma coisa mais promissora diferentemente da equipe mexicana que usou isso como uma arma fundamental nesse primeiro tempo várias bolas alçadas na área de jogadas de bola parada os jogadores do Palmeiras cometendo várias faltas o próprio Gabriel Menino levando o cartão amarelo na tentativa de ajudar ali na marcação se não me engano era do Quiniones mas o grande destaque do Tigres vai exatamente para essa inteligência emocional dos jogadores de aproveitar o abalo do Palmeiras está indo para cima está sofrendo muitas faltas botando muita bola na área fazendo levantamento e o Gignac é o grande destaque do primeiro tempo pelo lado do Tigres porque é o jogador diferenciado do Verro no toque de bola nas finalizações dele ele teve duas chances uma chutando depois de uma tabela com o lateral esquerdo agora me falhou o nome do lateral esquerdo o Duenas uma tabela ali com o Duenas e dentro da área acabou finalizando o Cruzado o Everton fez uma bela defesa depois de uma cabeçada também no cantinho fazendo a jogada e também quando ele está fora da área fazendo os toques tanto o maior exemplo aquela jogada no final da partida em que ele vê a passagem do Aquino do Quinones não, do Quinones até ia chamar atenção nisso que o Aquino e o Quinones estão jogando invertidos o Aquino está jogando pela direita e o Quinones está jogando pela esquerda mas a passagem do Quinones e ele conseguiu dar aquela pingada de bola passando por cima dos dois marcadores que estavam marcando ele e que estavam marcando a subida do Quinones para servir o companheiro dentro da área é realmente o grande destaque do Tigres o destaque do lado do Palmeiras é o jogador que mais trabalhou nesse primeiro tempo o Everton segurou muito bem as investidas do Tigres se depender apenas das agro do Palmeiras poderia estar 1x0 ou até mais já nesse primeiro tempo o Everton fez 3 grandes defesas que vale a pena ressaltar a cabeçada do Gonzalez a finalização de perto do Gignac e aquela cabeçada do Gignac que foi rasteira no canto o Everton tem que se esticar todo para fazer a defesa realmente está sendo o nome do Palmeiras e um jogador que na minha opinião também não está aparecendo muito bem nesse time do Palmeiras que poderia ser uma das das situações mais fortes do time palmeirense é o Rafael Veiga que está meio desaparecido nesse primeiro tempo o Jonathan não falou muito nele é um cara que pega bem de fora da área é um cara que tem um bom passe ali no meio de campo que pode ajudar até o Gabriel Menino e o Rony a terem melhores oportunidades lançando bolas em profundidade atrás dos laterais ou fazendo jogadas trabalhadas ali de tabela enfriando bola para o Luiz Adriano e é um cara que está desaparecido não está fazendo um bom primeiro tempo mas acho que o Gabriel Ferreira tem o time na mão pode fazer mudanças simplesmente conversando com seus jogadores não acho que seja a hora de mudar o time de botar jogadores do banco de reservas para tentar fazer alguma mudança mas aí talvez uma mudança anímica no Palmeiras já possa fazer uma grande diferença deixar um pouco de cair na provocação dos jogadores do Tigre já te viu ali até o próprio técnico Gabriel Ferreira muito nervoso ao lado do campo então o Palmeiras tem que se acalmar e começar a jogar o bom futebol que apresentou durante toda a jornada na Libertadores da América que o levou a poder disputar esse Mundial contra o Tigres É verdade mas como é que como fazer isso aí é que a gente vai ver o quanto bom o treinador é o Abel Ferreira por causa que o Abel vai ter que mudar esse psicológico realmente da equipe do time do Palmeiras e isso em questão de 15 minutos a gente se trata de uma semifinal em que todo mundo está nervoso até ele mesmo está nervoso teve um momento ali como tu destacou perdeu a compostura ali o Abel tomou as dores do Gabriel Menino Gabriel Menino não está se encontrando mesmo na partida e agora o que fazer deve estar pensando o Abel o Abel que deve pensar alguma coisa para esse segundo tempo para mudar esse time do Palmeiras ter uma postura melhor o Palmeiras que não está conseguindo dominar por causa que o Tigres tem 60% de posse de bola contra 40% do Palmeiras está certo que a gente já viu inúmeras vezes que porcentagem de posse de bola não define quem é que vai avançar mas a supremacia do Tigres é tão grande que 5 finalizações do Tigres contra 2 do Palmeiras 3 oportunidades de gol que foi o que o Pedro tinha destacado contra 1 do Palmeiras e eu ainda eu ainda trago assim de destaque não sei se é o que ele está contabilizando viu Pedro mas a oportunidade de chute ao gol assim de finalização certeira ao gol foi do Luiz Adriano naquele do cruzamento efetuado para dentro da área ali se eu não me engano quem estava naquela oportunidade era o Danilo cruzamento do Danilo para dentro da área na oportunidade aí o Luiz Adriano meio que se tivesse pegado de primeira seria um golaço mas ele não conseguiu pegar bem na bola e a bola acabou quicando e saindo para a linha de fundo eu acho que o Palmeiras tem que aproveitar não pode pecar nesse momento do último da último passa porque está deixando está deixando de aproveitar os vacinos do Tigres um time que está bem efetuado atrás e está deixando criar o Tigres criar e comandar a partida acho que o Abel deve falar com eles durante o intervalo para tentar buscar uma postura melhor para esse segundo tempo é com certeza a única chance que o Palmeiras foi aquela jogada do Danilo ali para cima do Enhas que acabou com o levantamento para o Luiz Adriano mas chama muita atenção as poucas chances criadas pelo Palmeiras o Palmeiras conseguiu segurar o Tigres um pouco na sua área principalmente no início da partida fazendo o Guzmã errar alguns passes algumas jogadas mais perigosas a favor do Palmeiras mas não teve muitas finalizações outra chance de gol que eu destaco foi aquela bola do Rony que ele finaliza de fora da área o Guzmã faz a defesa e o Gabriel Menino dentro da pequena área chuta ela por cima do gol tudo bem estava impedido mas querendo ou não mesmo que o que o Gabriel Menino esteja impedido se ele bota aquela bola para dentro já bota uma pressão em cima do time do Tigres porque o time já fica assustado já vê que os caras estão chegando e tudo mais então aí é muito importante para o Palmeiras também começar a ameaçar o Tigres para o Tigres sentir que está sofrendo pressão e parar de ter toda essa naturalidade de atacar porque o Tigres está muito confortável no jogo os dois alas subindo e descendo conforme o seu bel prazer o Gignac tendo a liberdade para ficar tanto ali como um segundo atacante quanto para se juntar ao Gonzales dentro da área então aí eu acho que a maior estratégia agora para o Palmeiras seria conseguir fazer algumas boas investidas logo no início desse segundo tempo mostrar para o Tigres aqui que veio claro conseguir fazer o gol muito melhor mas pelo menos aí para botar um pouco de preocupação na cabeça do Tigres e não deixar eles saírem com tanta facilidade em direção ao gol do Palmeiras Jonathan Jonathan depois se tu quiser tem alguns destaques tivemos alguns jogos hoje que acontecer principalmente nos campeonatos europeus que dá para trazer alguns destaques aí quando o quanto quiser a gente já passa alguns resultados é só complementando ainda só para trazer mais um destaque de algum lance que chamou a atenção que foi o lançamento do Zé Rafael no meio do campo para o Rony que ele estava mal posicionado não conseguiu pegar o time certo da bola porque o Rony ia entrar livre de marcação o Rony ia entrar livre de marcação poderia ter feito o primeiro gol da equipe do Palmeiras o Zé Rafael enxergou ele muito bem eles não se encaixaram ali na hora do lançamento e a equipe do Palmeiras não conseguiu aproveitar mais essa oportunidade mas vamos lá os destaques do mundo do futebol nesse momento do Planeta Bola nesse domingão da tarde aqui no Brasil aqui no Rio Grande do Sul principalmente e da noite lá no Catar Pedro então tá trazer alguns alguns feedbacks alguns jogos que já foram finalizados hoje tivemos o campeonato italiano também pegando fogo o Milan que é um dos destaques desse ano do campeonato italiano o líder da competição não mais invicto perdeu um jogo para a Atalanta mas aí disparado o líder Milan pegou o Lanterna Crotoni e fez o que tinha que fazer meteu 4x0 sem tomar conhecimento do time adversário com dois gols do Rebich e dois gols do Ibrahimovic que é um jogador que é muito qualificado e mesmo com a idade já avançada mostra que tem muita lenha para queimar ainda o Ibrahimovic no campeonato inglês o Tottenham do Mourinho na volta do Harry Kane que estava lesionado não participou por exemplo do jogo contra o Chelsea que a gente transmitiu fez muita falta o time do Tottenham o Tottenham conseguiu vencer do Westworld com gols do Kane e do Son os dois melhores jogadores fazendo os seus gols o Leicester foi até o Molino Road enfrentar o Overhampton e terminou em 0x0 e o grande destaque de hoje que era a partida entre o Liverpool e o Manchester City no estádio de Anfield dentro da casa do Liverpool o City teve um pênalti no primeiro tempo foi dispersado pelo Gundogan e aí no segundo tempo ocorreram cinco gols o próprio Gundogan abriu o placar para o City o Salah empatou para o Liverpool e aí com um gol com mais um gol do Gundogan com um gol do Sterling com um gol do Phil Foden o Manchester City venceu de 4x1 fora de casa a equipe do Liverpool os atuais campeões ficando pelo caminho no campeonato inglês o City é o primeiro colocado e o Liverpool com uma partida a menos exatamente cinco pontos acima do segundo colocado que é o Manchester United daí com uma partida a menos o Manchester City fica aí em primeiro lugar podendo aumentar a distância para oito pontos do vice colocado o time do Pepe Guardiola o Liverpool por sinal está no quarto colocado apenas um ponto à frente do West Ham três pontos acima do Everton perigando aí sair fora até da zona de classificação para a próxima Champions League além disso outro jogo que chama atenção do próprio Mundial de Clubes é a disputa do quinto e do sexto lugar do Mundial de Clubes que foi disputado pelo Sanrio Day que foi derrotado pelo Tigres no México e o Aldo Arraio time do ex-atacante Dudu do Palmeiras que foi derrotado pelo Awali aí os dois times que vão enfrentar o Tigres no caso enfrentando o Palmeiras e o Awali que vai enfrentar o Bayern de Munique o resultado entre o Sanrio Day e o Aldo Arraio foi 3x1 para o time do Catar o Edmilson Júnior o Mohamed só um pouquinho que eu tenho que abrir o nome do cidadão aqui o Mohamed Montari e o Almoés Ali fizeram aí os 3 gols do Aldo Ali e o Yunbit Garan fez o gol aí do time do Rio Sanrio Day os Tigres também da Coreia e chama atenção que o Sanrio Day e o Tigres ambos são representados pelo animal o Tigre e tem as cores aí de amarelo e azul foi muito interessante acompanhar o último jogo porque são duas equipes que tem aí uma paleta de cores parecidas o mascote é o mesmo então aí chamando um danzão e o grande jogo que movimenta o Brasil hoje mais tarde às 8h30 o RB Bragantino de Claudinho recebe o Flamengo de Gabigol no Nabi Abisedida aí o jogo que pode botar o Flamengo na liderança ou dar aí uma certa uma certa gordura para o Inter que enfrenta o esporte na quarta-feira é verdade partida importantíssima né e depois na quarta-feira a gente vai estar transmitindo para vocês Internacional Esporte que vai acontecer às 7h da noite jogo em separado meio que em separado ali do horário tradicional porque normalmente é 7h15 né 7h30 aí vai acontecer às 7h da noite ali Internacional Esporte vocês vão acompanhar a caminhada do Inter rumo ao título brasileiro lembrando que falta esporte o Vasco na semana que vem no domingo depois encara vai ser o grande jogo do Campeonato Brasileiro que pode ser o definitivo para o título que é contra o Flamengo no Maracanã e depois na última rodada contra a equipe do Corinthians aí pode ser aquela rodada só de receber a taça mas que realmente depois das duas partidas de quinta-feira tanto do Flamengo quanto do Inter deixou o título em aberto né Pedro? Sim deixou o título em aberto lógico que o Inter tem uma vantagem eu fiz questão durante a jornada de trazer exatamente a vantagem do Inter para dar uma acalmada na torcida colorada que viu o Flamengo diminuir a distância mas o Flamengo pegou adversários mais tranquilos nas últimas rodadas pegou o Goiás pegou o Vasco pegou o Esporte enquanto o Inter enfrentou algumas pedreiras pegou o Red Bull Bragantino pegou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada onde o próprio Flamengo foi derrotado então aí o Inter tem agora jogos que tem a obrigação de ganhar se quiser buscar o título o Esporte e o Vasco enquanto o Palmeiras vai pegar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista o RB que ainda faz a segunda melhor campanha do retorno tem grande chance de tirar pontos da equipe do Flamengo e depois vai enfrentar o Corinthians que está brigando pela Libertadores quer uma recuperação então aí vai ser outro jogo difícil para o Flamengo então se o Inter conseguir fazer a sua lição de casa na quarta-feira e conseguir uma vitória em cima do Vasco em São Januário que promete ser um jogo mais complicado pela situação do Vasco na tabela precisando da vitória pode aí encaminhar uma vantagem para chegar contra o Flamengo no Maracanã mas é lógico que tudo depende também da campanha que o Flamengo fizer caso o Flamengo consiga vencer os dois próximos jogos chega aí com muita confiança para tentar tirar o título do Inter no Maracanã é verdade bom nesse momento a equipe do Tigres e a equipe do Palmeiras jantando juntas para daqui a pouco a gente começar a segunda etapa a princípio que não observo não sei se tem aí na tua prancheta ou no aplicativo Pedro aí por enquanto aqui sem alterações para essa segunda etapa claro que vai ser confirmado logo que começa a partida normalmente os sites os aplicativos atualizam a agência mas eu acho que vamos sem alterações e o que faz bem até o Abel Ferreira deve ter conversado bastante porque é o momento tanto para o cara que está aparecendo agora no telão para nós o Everton goleiro da seleção brasileira quanto para o Abel Ferreira que é o outro técnico português que pode fazer história chegando a uma final poderemos ter um técnico português por duas vezes na grande final do Mundo de Clubes né Pedro exatamente a princípio eu também não converjo nenhuma mexida nem do Palmeiras nem do Tigres por aqui a gente espera que a mexida tenha sido no ímpeto no psicológico dos jogadores do Palmeiras para vir um pouco mais calmos e mostrarem o futebol que a gente cansou de ver na bela campanha do time na Libertadores da América então tá autoriza o árbitro bola tá rolando no segundo tempo 0x0 para Palmeiras e Tigres vocês vão acompanhar agora os últimos 45 minutos do tempo normal será que a gente vai para a provocação será que teremos penalidades por enquanto é o que está pintando nesse momento com esse marcador lembrando que a partida é única válida pela semifinal do Mundo de Clubes da FIFA da parada 2020 que só aconteceu em 2021 em Doha no Cartar devido a pandemia vem chegando tocou a bola o Everton à frente pelo lado direito só que a bola acabou espirrando e o lateral favorece a equipe do Palmeiras fazer a cobrança com o Marcos Rocha é os primeiros movimentações você está acompanhando para a Dark Service Telecomunicações Informáticas Soluções e Centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo Ligue 3061-9797 para Boleiro Treinado siga lá no Instagram arroba Boleiro Treinado conheça os planos e entre e informe a vir um boleiro de primeira e também Rádio Stoner acessa lá www.radiostoner que se escreve s-t-o-n-e-r ponto t-k e conheça o portal A Passagem para o Mundo do Rock and Roll vem chegando a equipe do Palmeiras lembrando que a gente no final da partida a gente vai ler os comentários você também tem que treinar para o craque boleiro treinado lembrando que na final da Copa do Brasil que já tem as datas definidas a gente vai ter a craque boleiro treinado para você votar e concorrer a prêmios o Vinícius Alves vai trazer mais detalhes durante as transmissões vem chegando a equipe do Palmeiras lançamento por dentro da área acaba afastando a equipe do Tigres volta ainda com a equipe do Palmeiras tentando um novo cruzamento a bola afastada pela equipe do Tigres que agora tenta sair no contra-ataque conseguiu marcou e marcou bem ali o jogador estava posicionado que era o Gustavo Gomes e recuou a bola lá atrás onde está posicionado o Vinha para receber essa bola vai tentando ali a equipe do Palmeiras agora reconstruir mas deu para perceber ali que o Palmeiras veio com outra garra e uma postura melhor para essa segunda etapa ali ameaçando a equipe do Tigres Pedro é pelo menos essas mudanças já foram feitas pelo Abel Ferreira ali no psicológico chegou falando conversou bastante com seus jogadores provavelmente teve ali um trato especial com os meninos para que o Jim Palmeiras volte mais tranquilo volte mais próprio do seu futebol e tente aí fazer o seu nome chegar à grande final para enfrentar o Bayern de Munique afinal de contas é claro a gente fala muito do Tigres fala que tem grandes jogadores e é verdade tem muitos bons nomes mas o Palmeiras também é um time muito qualificado e se se acalmar e botar o seu futebol dentro da partida não vai ter dificuldades aí de conseguir fazer um gol e levar a vaga para a final para o time brasileiro é verdade o time do Tigres trabalhando a bola no campo defensivo onde estava posicionado ali o Reias tentando a troca de passas conseguiu a bola para Rafael Carioca o Tigres já está no campo de ataque tocou a bola ali no meio onde está posicionado o Pizarro Pizarro acabou investindo a bola pelo lado esquerdo à frente tentando ali a jogada tentou passar pela marcação o jogador que estava posicionado ali que era o Pizarro tentando ali a jogada colocou para Rafael Carioca vai tentando investindo um chute para o gol conseguiu aproveitar os espaços ali só que meteu essa bola para a linha de fundo estava posicionado ali era o Rodrigues que recebeu a bola ali pelo lado esquerdo pelo lado direito Pedro e resolveu emendar uma bomba direto para o gol só que a bola ele não pegou bem na bola teve a oportunidade o Tigres está deixando espaço para a equipe do Palmeiras Pedro é, está deixando espaço é claro que o Palmeiras parece mais compacto parece mais concentrado do que no primeiro tempo mas mesmo assim o Tigres é aquele negócio o futebol não é uma ciência exata tem um adversário do lado que também quer vencer a equipe do Tigres também deve ter conversado muito no vestiário para manter a pressão em cima dos jogadores do Palmeiras e aí uma chegada forte agora do Rodrigues poderia ter levantado a bola na área preferiu a finalização pegou muito mal sem levar nenhum perigo para o goleiro Everton quatro minutos dessa segunda etapa está aí o Pedro Elias falando para a Dax Service Telecomunicações Informática quando vem chegando o Tigres novamente pelo lado esquerdo vai tentando a bola o Quinhones passar pela marcação conseguiu passar pela marcação do Marcos Rocha está dentro da área cruzamento e o Everton pega a bola agora meio que se arrependeu ali o Quinhones mas conseguiu passar bem pela marcação do Marcos Rocha Marcos Rocha que normalmente é aquele ferrolho pela lateral direita ali mas o Quinhones foi com todo o ímpeto ali e quase conseguiu fazer com que o Tigres marca conseguisse coisa melhor na partida mas vem chegando ainda Tigres no lado direito teve que colocar a bola lá no campo defensivo e trocar passes a equipe mexicana que está tentando aí ser o primeiro time nesse novo formato no Mundial de Clubes da FIFA a conseguir chegar a grande final o que seria histórico para o país para os times mexicanos até e vem tentando fazer história o cruzamento para dentro da área do time do Tuca tentou ali a jogada acabou afastando de qualquer maneira o Gustavo Gomes a bola ainda sobra com o Rafael Carioca pelo lado direito tentando investir a equipe do Tigres a bola tocada mais atrás com o Rodrigues o Rodrigues faz a inversão do outro lado lá do lado esquerdo está posicionado o Quinhones que não conseguiu dominar bem a bola o Quinhones não consegue acreditar e a bola acabou saindo em lateral para a equipe do Palmeiras mas o Tigres segue ameaçando e principalmente nas jogadas tanto com o Rodrigues quanto com o Quinhones um em cada lado hein Pedro é né o Rodrigues e o Quinhones aí fazendo boas jogadas as participações do Duenha e do Aquino também são muito poderosas mas o Tigres segue com a mesma pegada do primeiro tempo jogadas pelas laterais utilizando muito seus alas centralizando as ações principalmente no Quinhones lá pelo lado esquerdo tentando fazer uma jogada de aproximação com o Gignac pelo meio deixando o Gonzalez como centroavante mais isolado mas o Palmeiras parece pelo menos já está conseguindo fechar um pouco mais a marcação deixar menos espaços para o time do Tigres o único problema é quando o Quinhones consegue ultrapassar no drible ali a marcação que parece que o time do Palmeiras não espera está contando muito com o Marcos Rocha às vezes fica sem cobertura e aí no que consegue passar ali o Quinhones complica bastante a vida da defesa palmeirense é verdade e uma imagem significativa de como está o Palmeiras nesse momento foi a que a FIFA mostrou agora para nós hein Pedro do Abel o Abel mega nervoso no banco de reservas todo recolhido e vem chegando a equipe do Tigres é pênalti penalidade máxima ai Pedro Elias o que que pode ser ruim pode se tornar ainda pior porque na jogada chegada pela lateral pela lateral direita tentando sonar a frente ali o Gignac e o Luan acabou fazendo a falta dentro da área e o pênalti está assinalado é pênalti para a equipe do Tigres Pedro agora não tem mais jeito é agora é que tem que aparecer e aparecer ainda mais o brilho do Everton para acabar a equipe do Palmeiras tendo oportunidade Pedro e não dá nem para botar a culpa no Luan ele fez o que teve que fazer o jogador do Tigres ia chegar cara a cara com o goleiro e acabou tendo que segurar ali o Gonzalez para não dar essa oportunidade mas nossa dormiu demais a defesa do Palmeiras deixou os jogadores do Tigres passarem trocar em passas em velocidade parece que mais uma vez se desconcentrou e agora vai botar o Everton em uma situação muito difícil porque o Gignac é conhecido por ser matador na cobrança de pênaltis o sonho do Palmeiras nas mãos do goleiro Everton vai fazendo sua reza ali o jogador do Enhas mas o Everton também é pegador de pênaltis né vamos ver agora é o talento do francês Gignac do equipe do Tigres quanto o do brasileiro o Everton goleiro da equipe do Palmeiras do Enhas de costas para a cobrança é verdade Gignac para a cobrança bateu gol do Tigres Gignac o Everton acertou o canto mas o brilho a estrela o seu futebol com a sua supremacia o Gignac acabou metendo essa bola para o fundo das redes no canto direito do goleiro o Everton está aberto o marcador na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA 1 para a equipe do Tigres 0 para a equipe do Palmeiras Pedro merecido né o Tigres vinha melhor durante todo o primeiro tempo no início do segundo tempo manteve a mesma pegada e o Gignac bateu o pênalti olha daquele jeito que mesmo o Everton acertando o canto pulando bem não tem milagre que possa fazer o goleiro para pegar um pênalti partido com muita força na bochecha da rede deram a chance para um dos melhores finalizadores de pênalti do campeonato mundial botar a bola na rede ele não desperdiça 1x0 para o Tigres e antes que comecem já a condenar dar o título de Judas para o Luan deixaram o Tigres chegar sozinho na área do Palmeiras olha a bola chega está certo Pedro mas vinha chegando mais uma vez a equipe do Tigres o Tigres está numa supremacia desculpa aí Pedro que cortei na hora da transmissão mas vinha chegando o Tigres de novo ali e quase que fez uma segunda pênalti a equipe do Palmeiras na jogada né o lance da bola carregada pelo Gignac no meio do campo acabou acionando dentro da área ali o jogador Carlos Gonzalez o Gonzalez quase sofreu o seu segundo pênalti mas olha agora o Tigres vai todo para cima tentar marcar o segundo gol e a equipe do Palmeiras realmente todo nervoso na partida agora vem na jogada aqui o Zé Rafael tentando teve que tocar a bola mais atrás onde está posicionado ali o capitão Gustavo Gomes diga Pedro só para terminar ali que o Tigres foi mais rápido do que o meu comentário já estou chegando de novo para falar rápido mas agora o jogo muda drasticamente porque o Tigres tem um contra-ataque rápido como uma das suas grandes armas e o Palmeiras vai precisar se jogar para frente então é naquelas né o Palmeiras vai ficar entre a cruz e a espada vai ter que ir para cima vai ter que marcar o seu gol porque se o jogo terminar assim a vitória é do time mexicano mas se der espaço aí o Quinhones e o Aquino vão fazer a festa atrás dos laterais do Palmeiras está realmente numa situação muito complicada a equipe aí de São Paulo tudo que não podia acontecer aconteceu nesses primeiros minutos vamos lá temos 10 minutos e meio dessa segunda etapa por enquanto 1x0 para o Tigres gol marcado pelo francês Gignac Gignac já tem 3 gols no Mundial de Clubes 3 gols e vai ser uma por enquanto até vai ser uma disputa interessante enfrentando o Bayern para ver a estratégia porque de certo modo Pedro a gente pode considerar que um brasileiro está avançando para a final mas a gente falando do técnico o Tuca Ferreti que está valorizando bem a vantagem para essa segunda etapa quando tem falta para a equipe do Palmeiras no campo de ataque é uma falta boa tem que aproveitar essa é a oportunidade da equipe do Palmeiras a bola parada que foi tanto treinada durante os dias quando tem alteração na equipe palmeirense Pedro a alteração necessária vem aí Felipe Melo se precisa de gente para ir para cima para botar para botar a bola aérea o Felipe Melo é mortal nas bolas aéreas vem aí a campo para tentar ajudar o time do Palmeiras e além disso o Patrick de Paula também está entrando já já eu informo quem sai sai o Zé Rafael camisa 8 para a entrada do Patrick de Paula com a 5 as turistas são ali no meio de campo já já vamos ver quem é que vai sair para a entrada do Felipe Melo beleza vai tentar ali a bola agora para dentro da área ali está posicionado o Zé Rafael para fazer a cobrança resolveu cobrar ali na jogada Rafael Veiga tentou a oportunidade em equipe do Palmeiras para marcar o gol de empate gol mas está marcado o impedimento da equipe do Palmeiras o Palmeiras até chegou no gol de empate viu Pedro mas devido ali ao posicionamento do passe ali que foi efetuado dentro da área ali estava todo mundo impedido acho que o Palmeiras não percebeu e acabou dando bobeira a equipe do Tigres foi muito inteligente no lance Pedro Elias olha time do Tuca tá de parabéns Pedro essa é aquela jogada que tu tem que ter muita confiança no teu time para fazer porque assim para quem não está vendo vou mostrar para vocês o que aconteceu só informar antes do Danilo foi quem saiu para a entrada do Felipe Melo a falta foi cobrada todos os jogadores do Tigres estavam posicionados na linha da grande área e aí quando o jogador do Palmeiras botou a bola na área em vez de correr para dentro da área para tentar impedir a jogada do Palmeiras alguns segundos antes do do pé do jogador do Palmeiras encostar na bola todos os jogadores do Tigres correram em direção ao meio de campo deixando a área só com os jogadores do Palmeiras todos impedidos olha é aquela estratégia que tu tem que ser muito confiante porque é um jogador que deu uma de lerdinho ali dentro da área e tu fica com uma área cheia de jogadores do Palmeiras todo mundo legal para fazer o gol tem que ter muita confiança no seu time aí o Tuca ferrete mas por enquanto deu certo cara tá na minha mente até agora essa estratégia do Tuca ferrete cara que estratégia magnífica é uma jogada é a jogada mais velha do livro fazer a linha de impedimento deixar o jogador impedido mas tu fazer isso numa semifinal de mundial tendo apenas um gol à frente não é só a usadia do técnico é muita confiança nos seus jogadores porque tu tem que ter 100% de confiança que ninguém vai ficar para trás todo mundo vai sair exatamente como um ensaiado então aí é uma jogada arriscada que mostra o quão melhor está o time do Tigres no jogo psicologicamente enquanto o Palmeiras está completamente nervoso não consegue acertar jogadas nem mais clássicas do seu time que são as jogadas de drible do Gabriel Menino e a jogada de velocidade do Rony o Tigres fazendo estratégias muito mais pegadas como por exemplo lógico essa saída na falta marcada a favor do Palmeiras é verdade e pelo jeito entrou mais o jogador na equipe do Palmeiras pelo que eu pude ver na movimentação o Emperur parece que entrou na equipe do Palmeiras ou eu olhei errado mas porque quase me fez uma falta grosseira em cima do jogador do Tigres mas o juiz mandou seguir mas vem chegando a equipe do Palmeiras foi o Patrick Paula o Emperur continua no banco de reservas só revisando as trocas para ti o Jonathan saiu o Danilo para a entrada do Felipe Melo e saiu o Zé Rafael para a entrada do Patrick Paula de resto ainda mantém o mesmo time o Palmeiras e o Tigres não fez nenhuma movimentação ainda no seu banco de reservas e acho que nem precisa porque estão parecendo que dá para jogar 90 minutos assim como está o time do Tigres e tirou a dupla de volância então o técnico Abel Ferreira será que também não foi uma mexida de nervoso porque deu para ver ali que o Abel estava muito nervoso ali no banco de reservas Pedro é mas é que mas eu também entendo o nervosismo dele né porque o técnico ele pode auxiliar pode dar e as instruções ele não pode entrar em campo os jogadores estão claramente nervosos não tem muito mais o que ele possa fazer olha o Tigres aí vem chegando ali a bola Quinhones tocou a bola para o Giniac tentou dentro da área acabou tirando a equipe do Palmeiras tocou em cima da marcação a bola ali chegou na ousadia ali o jogador da equipe do Palmeiras acabou perdendo a bola Quinhones tentou ali passar pela marcação do Marcos Rocha nas bolas vai parar nas mãos do goleiro Everton mas para te ver né Pedro como está tranquilo esse time do Tigres que a bola do Quinhones que ele tentou passar ele deu uma letra ali que quase conseguiu passar pelo Marcos Rocha se não acompanhar se não tivesse uma dupla ali para não tivesse também o goleiro para acompanhar aquela bola o Quinhones poderia ter passado pela marcação e feito o segundo gol da equipe do Tigres né Pedro? é né foi ousado ali tentou o Ronaldo chopp ali para quem joga a FIFA conhece ali o movimento faz aquele corte por trás tentando passar pelo lado do jogador mas realmente o time do Tigres é muito tranquilo né e tu vê até as trocas do agora vai ter mais uma troca vai entrar o Gabriel Menino que fez um jogo tenebroso na minha opinião vai entrar o William Bigode para tentar ter um pouco mais de calma na frente a equipe do Palmeiras mas o time do técnico do Tuca Ferretti se mostra muito tranquilo e até por isso não precisa trocar porque joga com calma não corre tanto o Palmeiras está tendo aquele problema eu lembro até hoje do meu técnico de futsal no colégio que dizia que quando tu está perdendo um jogo muitas vezes é porque tu está correndo errado e por isso que o teu time cansa mais o Palmeiras hoje está correndo errado ele está correndo muito mais do que o Tigres e está chegando em lugar nenhum está fazendo jogadas todas em direção a uma bandeirinha de escanteio não está conseguindo fazer jogadas e o Tigres nas poucas vezes que pega ali e faz a jogada mais velocidade é mais objetivo e lá vem o Quinhones de novo e vem chegando com ousadia o Quinhones pelo lado esquerdo tentando passar pela marcação da dupla de Zaga o lateral o Marcos Rocha mas também estava ali o Luan em cima dele vem trocando passes ainda a equipe do Tigres a bola no meio tocada vem tentando a investida Javier Aquino tocou a bola para o Quinhones vai pitar o cruzamento dentro da área vai pitar o segundo a bola passou pela frente do marcador quase 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 na bola cruzada pelo Quinhones quase que o Rodrigues que chegou bem na bola ali se tivesse um ou dois centímetros a mais ali o Rodrigues teria feito o segundo gol da equipe do Tigres Pedro é ali se não tivesse cortado a unha no vestiário antes de entrar em campo era dois a zero para o Tigres nesse lance uma jogada muito bem trabalhada o Quinhones que na minha opinião claro que o Gignac chama muita atenção por ser o nome do jogo com o gol marcado por ser o cara que organiza ali o time mas o que está jogando o Quinhones hoje olha o Marcos Costa vai passar no mínimo uns três meses sonhando com o mexicano ali passando do lado dele é verdade e vem chegando a equipe do a equipe do Palmeiras pelo lado direito está no seu campo de ataque a bola cruzada dentro da área para Luiz Adriano ele não conseguiu dominar e a bola vai parar nas mãos do goleiro Guzmã olha Pedro Elias agora tentou ali a equipe do Palmeiras uma jogada do lado direito e o Luiz Adriano para te ver como está o clima da partida o Luiz Adriano não conseguiu nem dominar aquela bola o que normalmente em jogo normal tipo de campeonato brasileiro até mesmo da Libertadores ele faria com maestria e sem dúvidas né Pedro é o Luiz Adriano mostrando aí que até os jogadores mais cascudos do Palmeiras estão sentindo o jogo do Tigres é impressionante o quão os jogadores do Palmeiras estão nervosos eles correm demais estão sempre tentando aparecer de maneira parece desordenada dentro do campo e o Abel Ferreira fica muito nervoso no lado do campo porque quando o jogador começa a se perder psicologicamente não tem muito mais do que o técnico possa fazer a não ser tentar uma substituição tentar uma conversa mas é o que eu falei o Abel Ferreira não pode entrar em campo e obrigar as pessoas a fazer o que ele quer o time do Palmeiras caiu num jogo psicológico dos mexicanos que tem habilidade e são muito experientes acho que a maior demonstração do poderio desse time do México é exatamente a qualidade que o Gignac tem aí pra trocar passas pra ficar tranquilo ali entre os os volantes do Palmeiras e quando precisa aparece na área pra finalizar é verdade Pedro uma imagem que me cortou agora o coração é ter visto eu não lembro o nome daquele torcedor do Palmeiras sabe a mãe o filho e tal a mãe que narrou é o Nicolas é o Nicolas isso e a mãe dele ali foram convidados pela FIFA pra assistir o jogo do Mundial uma imagem que me corta o coração por causa que o Palmeiras tá perdendo no marcador e eles tem que estar acompanhando poderia ser e ganharam com maestria o prêmio da FIFA e vem chegando a equipe do Tigres pelo lado esquerdo a mola cruzada do Gignac dentro da área passou aqui do Palmeiras mas corta o coração né Pedro tu vê a imagem assim em que os torcedores vieram de longe passaram por toda uma situação e tal e vendo o time ser eliminado na semifinal de Mundial de Clubes que não é bom né Pedro ah não é bom sempre fica fica marcado na história né porque tu perder pro Bayern de Munique tu perder pro Real Madrid como foi o caso do Grêmio como foi o caso de muitos outros times brasileiros que acabaram não conseguindo o caso até o próprio do Palmeiras olha o time do Palmeiras chegando e vem chegando cruzamento dentro da área pode mudar a história agora só que a bola acaba parando nas mãos do goleiro e mais uma sinalização de impedimento o ex-Adriano também não se conforma é o terceiro impedimento do ataque do Palmeiras mas foi um cruzamento do Felipe Melo pra dentro da área procurando o Luiz Adriano e olha foi muito no detalhe acho que foi impedimento assinalizado pelo VAR hein Pedro é impedimento foi muito no detalhe né e esses impedimentos também mostram como o Palmeiras são nervosos Luiz Adriano é um jogador que raramente tu pega em posição de impedimento já é a terceira vez seguida que ele tem que parar o ataque do Palmeiras por causa disso mas a gente tinha falando Jonathan da situação ali da Silvia e do Nicolas Greco os torcedores do Palmeiras porque fica marcado né tu ir até o Mundial e não conseguir enfrentar o gigante europeu que é o sonho de todo torcedor ver o seu time batendo de frente com o gigante mas também tem que se levar em conta que o Tigres é uma grande equipe na minha opinião é a semifinal mais difícil que um sul-americano já pegou na história do Mundial de Clubes essa contra do Palmeiras contra o Tigres a gente viu todo o potencial desse time do Tigres já em 2015 na Libertadores contra o Inter que eliminou o Inter na semifinal era o início de montagem desse elenco de todo esse projeto do Tigres de chegar ao Mundial e aí claro que o Nicolas e a Silvia Greco vão ficar com uma imagem ruim da viagem à Doha no Catar mas também tem que levar em conta que pra tu jogar esse Mundial de Clubes tu tem que ter sido o melhor time da América então tem muito que se orgulhar também da torcida do Palmeiras Pedro e tu sabe quem é que foi o destaque naquela Libertadores de 2015 contra o Internacional é o Gignac Gignac tu vê como é que é o destino 5 anos atrás sim é exatamente e tipo pegando mais um time brasileiro só que dessa vez numa semifinal de Mundial de Clubes mas justamente o Gignac parece ser o terror dos times brasileiros sem dúvida nenhuma e a base do time é a mesma se tu for pegar o goleiro Guzmã o Gignac o Aquino o Quinhones o Pizarro a base do time continua a mesma mudaram algumas peças por exemplo o Rafael Sobres na época jogava no Tigres e agora é o Gonzalez na frente tinha o Jurgen Dahn que era um ponta magistral ali na lateral direita jogando que também não está mais mas a base de time é a mesma desde que o Tigres começou com esse intuito de buscar o campeonato mundial foi naquela janela de meio de ano de 2015 que o Tigres começou a montar esse time aí para tentar almejar o título mundial e vem chegando a equipe do Tigres conseguiu roubar a bola da Zaga Gignac tentou o cruzamento acabou afastando a equipe do Palmeiras quando agora tem centralização de falta no contra-golpe da equipe palmeirense ali falta em cima do Luiz Adriano a falta favorece a equipe do Palmeiras no meio do campo fui pesquisar aqui né e até para se repassar o time do Tigres da que enfrentou o Internacional naquela vitória de 3x1 era o Guzmã o José Torres o Rivas o Juninho e o Jiménez aí tinha o Pizarro o Arevalo o Aquino o Dandir é Dandir eu acho que é é o Jurgen Dan esse é o Jurgen Dan tá certo o Rafael Sobbs e o Gignac né o Quinhones era o reserva imediato do do Jurgen Dan se eu não me engano porque eu lembro do Quinhones entrando no jogo pode até não ser o mesmo o Quinhones eu lembro do Quinhones aí no jogo contra o Inter lá em 2015 também fazendo um bastante estrago mas tu vê que tem algumas mudanças né algumas até para melhor como é o caso por exemplo da Duva de Zaga né que na minha opinião tá muito mais forte hoje em dia e o desde então aí o Tuca Ferreti que já tá aí desde então no comando do Tigres buscando aí cada vez mais o título mundial né um sonho da equipe do México ser o primeiro time mexicano campeão do mundo tá aí então tentando agora conseguindo chegar a final eliminando o forte time do Palmeiras campeão da Libertadores é verdade esse é o outro detalhe que eu não tinha percebido que o Rodrigo Ferreti é Ricardo Ricardo Ferreti também tava naquele time que venceu o Inter por 3x1 na semifinal da Libertadores é é os detalhes que a Nel Esportes Rádio vai transmitindo pra você né todos os detalhes com a gente e agora tem o diga exatamente o Felipe Melo já deu a primeira já deu a primeira chegou com o cotovelo no pescoço ali do Gonzalez acabou se livrando ali de um cartão amarelo mas aí o Felipe Melo em campo é que nem gosta de dizer o Vinícius né ou é cada enxadado uma minhoca é verdade agora tem a cobrança de falta pra fazer ali então a equipe do Tigres no seu campo de ataque próximo aqui ao meio do campo vai pra posicionar do Pizarro jogou a bola à frente procurando lá dentro da área e o Gignac só que a bola acabou saindo pra linha de fundo reposição a bola favorece o goleiro o Everton por enquanto aí a gente chegando a marca de 26 minutos dessa segunda etapa e por enquanto o placar é 1x0 pro Tigres com marcado pelo francês Gignac e parece que vai pintar substituição daqui a pouco o Pedro repassa pra nós porque daqui a pouco vai pintar substituições durante a partida vem chegando a equipe do Palmeiras pelo lado esquerdo a bola estava sendo trabalhada ali com o Gustavo Gomes Gustavo Gomes tocou a bola pro Vinha e tenta ali a oportunidade mas a equipe do Palmeiras tu vê a equipe de zaga ali tipo como o Gustavo Gomes errando umas bolas assim e aqui a confiança da equipe do Tigres e agora teve uma indignação do Salcedo por uma falta em cima do Rony mas realmente o Salcedo pulou em cima do Rony o Rony valorizou um pouquinho mas a falta foi marcada né Pedro? Sim foi marcada e foi marcada com razão ali o jogador ali era o Quinhones chegou muito o Salcedo chegou muito forte ali em cima do Rony e só pra te informar as trocas vai saindo no time do Palmeiras o Marcos Rocha e o Rafael Veiga para a entrada do Mike e do Gustavo Scarpa pra ver aí se o Palmeiras Scarpa dessa eliminação eu sabia que ele ia meter essa sobre esse Scarpa da situação é, pois é Gustavo Scarpa já vai se posicionar pra fazer a cobrança da falta é um bom batedor de faltas aí pode ser uma das armas do time do Palmeiras eu só não concordei com a substituição tirando o Marcos Rocha viu só não concordei com essa o Marcos Rocha deveria ter ficado na partida colocou o Mike mas beleza Scarpa fez a cobrança dentro da área tira a equipe do Tigres a bola vai voltar ainda com o Scarpa agora aqui na arremesso lateral essa bola poderia ser o Marcos Rocha fazer a cobrança mas não né tem que o Abel Ferreira às vezes eu não entendo não entendo o pensamento de treinador vamos ver recua a bola lá onde está posicionado o Everton o Everton sozinho fala Pedro não é só pra pra frisar a mudança do Abel Ferreira tirando o Rafael Veiga eu gosto muito do Rafael Veiga é um grande jogador mas hoje não vinha bem fazer uma partida muito fraca o Rafael Veiga então o Gustavo Scarpa realmente pode ser uma opção melhor pro time do Palmeiras acho que o Rafael Veiga é mais jogador mas hoje vinha numa jornada realmente muito infeliz o Rafael Veiga é verdade e vem chegando a equipe do Palmeiras pelo lado direito a bola tocada com o Mike o Mike jogou a frente onde está posicionado o Rony o Rony recuou a bola de volta pro Mike trabalhando passos a equipe da equipe do Palmeiras tentou o lançamento em profundidade o Felipe Belo acabou tirando o Salcedo no momento ali pra acabar passando essa bola pra linha lateral favorece a equipe do Palmeiras já cobrada o Palmeiras tem toda a pressa do mundo a gente está se aproximando a marca de 30 minutos por enquanto é 29 minutos dessa segunda etapa o Palmeiras vai sendo eliminado vai disputar o terceiro lugar do Mundial de Clubes e vai conhecer amanhã o seu adversário daqui a pouco o Pedro passa pra nós quem é a outra semifinal do Mundial de Clubes da FIFA e que horário é o horário do jogo mas por enquanto vai acabando com o sonho palmeirense vem chegando a equipe do Palmeiras novamente com o Gustavo Gomes tentando o lançamento em profundidade o Jacobo errando vem chegando ali a bola o Rodrigues pode tentar a oportunidade o lançamento lá pra dentro da área mas não vai chegar tempo pra prevenir de qualquer maneira o Everton afasta essa bola pra linha lateral a lateral favorece a equipe do Tigres pelo lado direito mas na oportunidade construída ali o Rodrigues é um zagueiro que tá chamando muita atenção viu Pedro o Rodrigues lançamento lá pra frente procurando o Gignac e o Everton teve que intervir mas como tá jogando bem a zaga da equipe do Tigres né Pedro ah sim né o Rodrigues aí é o lateral que vai fazendo aí uma grande participação já cobrou a lateral perto da área do Palmeiras só pra informação amanhã às 15 horas o Awali do Egito enfrenta a equipe do Bayern de Munique de Robert Lewandowski o melhor jogador do mundo na temporada de 2020 dá pra pensar ainda em um Palmeiras e Bayern só que na disputa de terceiro lugar Pedro olha é futebol né né Jonathan nada é impossível mas se fosse o Palmeiras ia torcer pra que o Bayern fosse pra final pra tentar pelo menos aí facilitar a disputa do terceiro lugar é verdade o Awali tentando ali a jogada o Rony no campo de ataque vai fazer o cruzamento da área Salcedo tira essa bola de qualquer maneira afasta pra linha de fundo é escanteio pra equipe do Palmeiras chegou o momento de acabar vai faltando a partida fala Pedro é isso que eu ia dizer lembrando que ainda tem 15 minutos não tá decidido ainda que é o Chigues que vai pra final realmente tá jogando melhor tem a vantagem do placar parece ter o domínio do jogo mas é futebol tem sempre o imponerável daqui a pouco aí o Felipe Melo pode resolver botar uma bola pra rede é verdade e vai o Scarpa pra cobrança cruzamento dentro da área acaba afastando ali o Rodrigues no primeiro pau e acaba afastando pro outro lado na verdade era o Pizarro escanteio agora do lado esquerdo e tá lá dentro da área pra ajudar também o Gignac então vai força aérea do Verdão pra cima da equipe do Tigres Pedro é Gustavo Gomes Luiz Adriano William Bigode Felipe Melo olha o que não falta gente boa pra botar essa bola perdendo gol é isso aí vai fazer o cruzamento pra dentro da área Pizarro de novo agora a bola tenta sair em contra-ataque a equipe do Tigres tentando ali a jogada aí em profundidade vai tentando a bola agora aqui pelo lado direito tentando passar pela marcação tentou ali o Quignone só que a bola ficou com a equipe do Palmeiras o Palmeiras no campo defensivo troca passes o Patrick de Paula acionou do lado direito o jogador Mike tá livre de marcação o Tigres só espera a equipe do Palmeiras atacar conseguiu a bola pro Bigode cruzamento Luiz Adriano olha o gol a bola vai pra fora porque teve a intervenção do Guzman ele tentou um toquezinho esperto ali o Luiz Adriano e quase conseguiu empatar essa partida o cruzamento do William Bigode nem chegou na verdade a tocar no Luiz Adriano só que tocou no jogador do Tigres que quase foi pro gol aí é escanteio pra equipe do Palmeiras o Palmeiras crescendo na partida Pedro Elias é eu não gosto de falar mal de centroavante porque daqui a pouco ele faz um gol e termina com toda a minha com a minha tese né mas o Luiz Adriano aos 77 minutos faltando ali 13 minutos pro fim da partida numa semifinal de Mundial tentar fazer assim um toquezinho plástico ali pra cima do goleiro tinha que pegar enfiar o pé dar dentro de uma pequena área vira pra direção ao gol e dá um bico na bola se foi pra fora pegou mas pelo menos tenta uma coisa mais direta ele tentou um toquinho ali mais plástico pra cima do goleiro deixou a bola passar quase que no azar ali o jogador do Tigres bota pra dentro do gol mas aí olha não sei parece que os jogadores do Palmeiras estão muito desligados na partida essa bola do Luiz Adriano é um gol que tu pega qualquer jogo de campeonato brasileiro ele já ia estar lá na torcida comemorando é verdade e agora sentiu o goleiro Guzmã naquele lance na jogada ali acabou sentindo sentiu bastante a coxa direita tá sendo atendido entrou ali a equipe médica da equipe do Tigres agora pra fazer o atendimento e também o que não deixa de ser um lance uma estratégia pra dar um abafa nesse time do ímpeto da equipe do Palmeiras até aí então né Pedro ah sim eles estão precisando dar uma segurada agora já levantou o Luiz Adriano vai ter o levantamento do Gustavo Scar mas eles estão precisando porque o Tigres pela primeira vez parece ter perdido o comando do jogo é verdade agora o Cuscapa fez a cobrança procurando o Luiz Adriano no primeiro pau acaba afastando a equipe do Tigres que sai no contra-ataque Quinhones vai tentando ali na oportunidade tentando passar pela marcação do Rony conseguiu a bola mas estava acompanhando ele e o Mike Mike afasta essa bola já liga a bola lá pro campo de ataque a equipe do Palmeiras só que afastou a equipe do Tigres afastou a equipe do Palmeiras vem tentando ali na troca na troca das cabeçadas ali na troca de passes de cabeça a bola fica com o Palmeiras Palmeiras aqui no meio do campo toca a bola pra Patrick de Paula no seu campo defensivo acaba tocando agora com Felipe Melo pra recompor a equipe do Palmeiras o Palmeiras agora o Felipe Melo acionou lá no campo de ataque a bola para o jogador ali estava posicionado que era o Vinha só que o Vinha não conseguiu dominar essa bola e queria uma falta do Rodrigues em cima dele olha eu sinceramente não achei nada eu acho que é só mesmo o lateral para a equipe do Tigres hein Pedro é foi só o lateral para o Tigres o jogador do Palmeiras vinha por ali e acabou caindo no chão não teve nenhuma falta a ser marcada ali mas Jonathan só para eu tinha falado da substituição do Marcos Rocha eu acho que a explicação pode ser também porque o Marcos Rocha deve ter cansado porque o Mike claramente não é melhor que o Marcos Rocha inclusive já tem o rumor acho que o Palmeiras quer tentar acertar com o Rafinha ex-flamengo que joga no Olympiacos hoje em dia para botar na lateral direita mas ele deve ter cansado porque acompanhar o Quinhones é um trabalho hercúleo ali na lateral direita do Palmeiras está fazendo uma belíssima partida na minha opinião um dos melhores em campo candidatíssimo a levar o nosso prêmio de poder treinado juntamente com o Gignac e o Everton mas ali pode ser também que tenha trocado por cansaço porque passou o primeiro tempo inteiro tendo que correr atrás do bom ponta da equipe mexicana é verdade mas Pedro só para comentar de um lance anterior ali que me chamou muita atenção agora que a gente está chegando a marca de 35 minutos da segunda etapa conseguiram uma reversão de lateral não acredita nisso a gente chegou a gente está no século 21 e os caras não me sabem cobrar lateral direito o lateral do Tigres ali olha francamente olha esse lance me chamou muita atenção e agora vinha tentando investir da equipe do Palmeiras pelo lado esquerdo na dividida de bola o juiz deu a entender ali que o jogador da equipe do Palmeiras acabou fazendo falta em cima do Aquino falta favorece a equipe do Tigres mas em pleno século 21 não saber cobrar uma falta né Pedro aí é para enfiar enfiar os dedos nos olhos não adianta exatamente enfiar a cabeça no chão se chamar de avestruz para não ver uma coisa dessa porque realmente foi um lance feio ali do time do Tigres mas agora eu no lance de falta ali na perda da bandeira descanteio com o partido da reclamação do Vinha foi puramente jogo de corpo o lateral do Palmeiras era para ser escanteio aí para o Palmeiras mas também bota-se na conta que os jogadores do Palmeiras já estão começando a sentir nervosismo por ver o relógio chegar mais e mais perto do fim da partida é verdade chegamos à marca de 37 minutos dessa segunda etapa e o Tigres vai segue vencendo pelo marcador de 1 a 0 quando tem que arrumar o comunicador deu problema ali deu problema no comunicador ali no assistente se não é o seu Mário Dix ou Dikes né como é da Holanda que também os dois são holandeses né é o do seu do seu Hassel Stegstra 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 ah isso aí o pessoal entendeu o Hassel Stegstra ali está com o probleminha ali no no comunicador do está instagrado nada a ver exatamente né o Stegstra estragou e daí não está conseguindo uma se comunicar com o hábito da partida mas Jonathan chama atenção que o Palmeiras já fez cinco trocas né ou já entrou aí vamos pegar os jogadores que entraram entrou o Felipe Mello o Patrick de Paula o William o Mike e o Gustavo Scarpa e o Tigres segue com os 11 iniciais em campo né nenhum dos jogadores de banco do Tigres aí foi excepcionado para entrar sendo que o Tigres tem algumas boas alguns bons nomes no 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 banco de reservas né tem o Mesa que é que é zagueiro para dar uma ajudada também o Ayala tem aí também o Leonardo Fernandes o Fulguêncio o Julian Quignone centroavante mas né como o time está bem acertado no entro de campo é a máxima do futebol né time que está ganhando não se mete o Tuca Ferreti mantém os 11 iniciais até o fim do jogo é mas o Palmeiras vem para impedir essa história William Bigode tocou a bola para o Luiz Adriano bem servido na entrada da ele chuta para fora mas a chegada da equipe do Palmeiras foi ótimo agora no lançamento pelo lado esquerdo do Luiz Adriano ele acabou acionando o William Bigode próximo à linha de fundo e depois ele deu uma servida para o Luiz Adriano na entrada da área que chutou não chutou com aquela precisão mas acabou metendo essa bola para a linha de fundo jogou a bola lá não sei aonde continua 1x0 para a equipe do Tigres e o Palmeiras desperdiçando lances Pedro é o Jonathan a gente deu informação antes que o que o Allianz Parque lá do Palmeiras foi transformado num drive-in para as pessoas poderem assistir o jogo dentro dos seus carros tem que ver aí se não quebrou a janela de nenhum deles aí nesse chute do Luiz Adriano que deve ter caído lá dentro do Allianz Parque em São Paulo pegou muito mal na bola quando agora tem um cartãozinho amarelo aquele famoso cartão amarelo por ser aos 40 do segundo tempo que não faz a menor diferença para o goleiro Guzmã aí do Tigres mas aí então já mostra que o Tigres parece que está começando a sentir está começando a fazer aquela cera talvez seja um momento aí do Palmeiras dar tudo de si falta apenas 5 minutos se quiser manter o sonho do Mundial vivo é agora ou nunca é verdade e ainda claro ainda tem período de acréscimo mas mesmo assim vamos considerar no 5 o tempo está contra a equipe palmeirense contra a equipe brasileira vem tentando chegar a equipe do Tigres pelo lado esquerdo agora aproveita e faz a falta falta do do Carlos Gonzalez em cima ali do marcador palmeirense lateral e quando pinta a primeira substituição na equipe do Tigres hein Pedro é agora é aquela substituição que tu não sabe se o técnico quer mudar se ele quer só fazer uma cera ali o Duenas foi até o árbitro para cumprimentar ele ele está rezando ali fazendo toda uma cera para sair o que ia sair lá pelo lado do mesa acabou saindo pelo outro lado por ordem do árbitro mas entrando aí sai o Duenas que é o glorioso camisa número 29 e vai entrando o mesa para fazer aí uma junção defensiva no no time do Tigres aí o mesa que é zagueiro vai jogar improvisado aí na lateral esquerda daqui a pouco vai pintar o trocadilho daqui a pouco só por causa do mesa vamos ver vem chegando estamos chegando a marca de 40 minutos e meio dessa segunda etapa o Tigres vai vencendo por 1x0 a equipe do Palmeiras está no campo de ataque o tempo está contra ele Patrick de Paula tocou a bola à frente na troca de Pascuílio o bigode acabou tirando a equipe do Tigres o Tigres agora que está no campo defensivo operando pelo lado direito acabou tocando na marcação do índio o bigode a lateral favorece a equipe do Tigres quando agora vem vem mais uma expedição no Tigres fala Pedro será que não seria uma boa estratégia o Abel Ferreira colocar o Patrick de Paula no mesa eu achei que você ia colocar que o Tuca está colocando as cartas no mesa vai colocar as cartas no mesa cansou de jogar jogar futebol vai jogar agora um futebol de mesa também está saindo Quinhones entrando o Fulgêncio é isso Pedro isso aí já mostra que o Tigres vai segurar vai saindo o Luiz Quinhones camisa 23 já vou até deixar o meu voto para melhor para nosso boleiro da partida para o Quinhones enquanto ele vai saindo para a minha opinião o grande nome da partida vai entrando o Fulgêncio lógico que ainda tem alguns minutos que podem mudar a minha opinião mas por enquanto na minha humilde opinião de comentarista o Quinhones vai sendo o melhor em campo é de fato e o Abel Ferreira agora olha para a grama pensa um pouquinho e agora como é que é é a vida fazer o que não tem mais nada que ele possa fazer o Palmeiras já fez as suas cinco trocas o time do Palmeiras parece que não sentiu não surtiu o efeito as trocas que ele fez tentou botar um pouco mais de experiência de calma no jogo os jogadores entraram nervosos o próprio William Bigode está tendo que fazer correria pela lateral o Luiz Adriano errando bolas que ele normalmente não erra realmente está começando a pegar ali a pressão em cima do time do Palmeiras mas né o Palmeiras foi aquele time que fez o gol do título da Libertador e é o 56 52 do segundo tempo então tudo pode acontecer ainda nesse final de partida é verdade mas como tu falou viu Pedro mesmo que isso aconteça as cartas que o time do Tigres tem o Tuca acho que o Tuca pensou muito certo porque as cartas que o time do Tigres tem e colocar esses jogadores com ímpeto para ir para cima na prorrogação porque ainda vão faltar mais 30 minutos não vai direto para os pênaltis então fez muito bem acertado acho que o Tuca baita estrategista operou muito bem colocou o Abel no bolso eu não sei a sua opinião é o famoso nó tático né ele pegou uma característica do time do Palmeiras que depende muito dos dribles muitas jogadas individuais que é o forte do time do Palmeiras principalmente com os garotos e aí ele desestabilizou os garotos botando jogadores de muita marcação e de muita experiência para ficar ali no ouvido dos jogadores mais jovens do Palmeiras dando aquela desestabilizada e aí acabou vencendo por enquanto a equipe palmeirense aí nesse confronto das semifinais mas só para avisar ele ô Jonathan se ele tentar fazer isso contra o Bayern de Munique do Hansi Flick não vai dar muito certo é verdade a bola chegada pelo lado direito tentou o cruzamento para dentro da área para o Rony mas defendeu o Nahuel o jogador o Guzmão o Nahuel acabou defendendo ali a bola e aproveitou para dar aquela catimba esperto sabe foi dormir mimi sabe Pedro acabou foi mimi por causa que o jeito que ele deitou para a bola foi impressionante mas veio o Palmeiras a jogada na oportunidade na entrada da área o jogador ali posicionado o Scarpa chutou para o gol mais em cima da marcação a bola vai sobrar com o goleiro Guzmão ali mas dá para ver a cara de cansaço também do William Bigode mesmo que ele tenha só entrado na segunda etapa acabou percebendo como o jogo está tenso para a equipe palmeirense Palmeiras que vai sendo mais um brasileiro a cair numa semifinal só que dessa vez contra o mexicano o que nunca aconteceu antes na história um time mexicano indo para a grande final do Mundial de Clubes da FIFA estamos com 44 vamos chegando a quase 45 daqui a pouco o Pedro vai informar para a gente quantos minutos já crescem quantos minutos aí do Palmeiras tem para tentar pelo menos empatar e levar para a prorrogação mas agora tem uma falta para a equipe do Palmeiras no meio do campo segue gesticulando muito o Abel mas quando tem jogador do equipe do Tigres caído no gramado se não é o Gonzalez é o Gonzalez a gente vai ter quanto Pedro quanto Pedro é torcedor do Palmeiras tem esperança ainda mais seis minutos aí de acréscimos acho que o nosso querido Maquiel guardou no primeiro tempo ele deu no segundo seis minutos é justo eu acho até que poderia até ser menos porque não teve tantas paralisações agora mais no final do jogo os jogadores do Tigre realmente começaram a fazer mais paradas em questão de ser então no fim das contas os seis minutos ficaram de bom tamanho quando o Sierra já se prepara para entrar agora que já tem os acréscimos dados o Tuca Fechete vai começar a gastar o tempo ali vai sair o camisa número 20 que se eu não me engano é o Aquino que coincidentemente estava caindo sentindo muitas dores para a entrada do Sierra volante camisa número 8 tá certo camisa número 8 então da equipe do Tigre sentando fazendo substituições só para chamar atenção ô Jonathan saiu o Quinhones e o Aquino que são os dois pontas para a entrada do Fulguencio e do Sierra que é um volante e um meia central então já começa a se fechar ali o Tigre pode ser a chance do Palmeiras é verdade quem sabe quem sabe em torcedor palmeirense pode ser a oportunidade vai tentando ali a investida agora a equipe do Tigre para sair num contra-ataque porque o Palmeiras estava no ataque a bola tirada bem efetuada tentou acionar o Carlos Gonzalez lá na frente aparece o Mike para tirar essa bola recuou a bola lá para o Everton vai tentando vai gastando está tentando gastar tempo ali o time do Tigres mas o Palmeiras está agora tentando lutar contra o relógio a gente está chegando a quase 47 minutos vamos até 51 isso se ele não der mais período de acréscimo porque só naquela substituição e as caídas ali dos jogadores do Tigres gastou um minuto então vamos ver qual vai ser o critério do árbitro vem chegando a equipe do Palmeiras agora está no seu campo defensivo operando lá com o jogador Gustavo Gomes toca para Felipe Melo o Felipe Melo aciona aqui do lado esquerdo está posicionado o Patrick de Paula a bola já está no campo de ataque foi metida lá para dentro da área a bola que vai sobrar ainda a equipe do Palmeiras pode se aproveitar a bola vai sobrar com o Rony tira o goleiro da equipe do Tigres a bola ainda sobra pelo lado direito tentando construir a jogada é tua chance em Palmeiras tem jogador caído da área que é o Rony cruzamento da área pode pitar o gol a bola acaba passando por todo mundo e sai para a linha de fundo o Rony segue estirado no gramado mas só vai ter tiro de gol a equipe do Tigres para fazer a cobrança mas foi na jogada na dividida de bola ali se eu não me engano ali com o goleiro com o goleiro Guzmã hein Pedro é o Guzmã saiu por cima deu um soco na bola e aí no momento de tentar cabecear o Rony acabou cabeceando ali o tórax do goleiro do México não foi falta porque o goleiro vai só na bola o Rony que se choca contra ele mas realmente é um lance muito feio e uma perda muito importante do jogador que poderia ser a grande escapada para o final do jogo do Palmeiras está sentindo já chegamos a casa dos 48 tem ainda 3 minutos o Palmeiras de Abel Ferreira para tentar alguma coisa mas pela cara do seu técnico acho que já começa a perder as esperanças do Abel Ferreira e já fez as 5 substituições né Pedro então se perdeu o Rony mesmo vai ser 6 desfalques praticamente para a equipe do Palmeiras não tem como fazer 6 substituições vai ser um desfalque vai estar com 10 jogadores a equipe do Palmeiras ou a gente considera nesse momento 10 jogadores e meio vem chegando a equipe do Palmeiras para o campo de ataque acredita ainda chegamos a marca de 48 e 40 cruzamento vai ser efetuado para dentro da área tirada de bola da equipe do Tigres com o jogador Pizarro conseguiu acionar o Gignac no meio do campo vem tentando é oportunidade do Tigres matar o jogo mas o Gignac dessa vez errou completamente o passe a bola que sobra com a equipe do Palmeiras o Palmeiras tem a sua oportunidade mas acabou levando demais a bola ali o Rony a bola fica com a equipe do Tigres valoriza o tempo da bola vai se classificando para a grande final do Mundial de Clubes para provavelmente pegar o Bayern de Munique 49 minutos e 15 a bola tocada na direita tentou ali o lance para a investida para o campo de ataque só arremesso lateral favorece a equipe do Palmeiras pode ter as suas últimas oportunidades a equipe do Palmeiras pode falar Pedro o Tigres abriu completamente mão do contra-ataque duas bolas que ele poderia tentar fazer a investida como já está sem os seus alas o Aquino e o Quinhones já estão fora de campo já está com uma formação mais defensiva ele apenas fica aproveitando a posse de bola para não deixar o Palmeiras crescer é verdade mas o Palmeiras segue crescendo vai tentando ali a oportunidade de cruzamento e a categoria do Guzman para segurar essa bola olha como está abusado esse time do Tigres né Pedro cruzamento da direita para dentro da área tentou escorar ali se eu não me engano era o William Bigode tentou escorar ali para o Luiz Adriano só que a bola ali na categoria acabou dominando com o peito ali o Guzman e fez uma bola tranquila o Tigres tranquilo na partida Pedro é tranquilo como se estivesse jogando um jogo de campeonato mexicano na primeira fase o Tigres é impressionante a frieza dos jogadores mexicanos olha e vem chegando a bola que sobra olha o gol do Palmeiras para fora a bola metida do campo de defesa a bola no bate-rebate sobrando dentro da área tinha ou vinha a oportunidade de meter essa bola para dentro das redes acabou tocando a marcação da equipe do Tigres é escanteio chegamos quase a marca temos 50 minutos e 50 é a última oportunidade do Palmeiras faz carpa vai cobrança pelo lado esquerdo cruzou olha o Everton cabeçada dele para fora o Everton acabou cabeceando a bola para fora mas foi a oportunidade da equipe do Palmeiras é a chance principal do segundo tempo estava nos pés do vinha quase que o Palmeiras empatou a partida Pedro Elias é e o Juizão provavelmente vai terminar o jogo o Palmeiras perde a sua grande chance nos acréscimos o que fez na Libertadores não conseguiu fazer no Mundial é faz a cobrança ali o Guzman para o lado direito pelo a gente já passou a marca de 51 minutos e a partida segue rolando Luiz Adriano serviu a bola para o Felipe Melo tentando troca de passos apresentou a chance em Palmeiras vamos lá a oportunidade chutou a bola direto para o gol e agora se precipitou o Scarpa e acabou jogando a bola para a linha de fundo só sobrevoou o gol do goleiro o Guzman e a bola foi para a linha de fundo o Gignac segue Gignac já faz pressão para terminar o jogo é Gignac ah mas aquela parada que eu te falei do minuto ali Pedro agora está percutindo pelo jeito ele vai terminar só no 52 faltando 5 segundos para acabar vai para a cobrança ali o Guzman quando vai apitar não agora sim apita Dani McKellie fim de jogo o time de Tuca Ferretti está na grande final o time do Tigres faz história para o seu país faz história sendo o primeiro time mexicano nesse novo formato do mundo de clubes elimina o Palmeiras campeão da Libertadores está na grande final para encarar ou ali na grande final Pedro é fez uma grande partida e mereceu a classificação o Tigres não dá para dizer que não o Tigres realmente foi melhor foi melhor em campo no primeiro tempo inteiro dominou a partida no segundo fez o seu gol de pênalti numa bobeada muito estranha ali da defesa do Palmeiras o Gignac bateu muito bem e com investidas muito boas tanto do Aquino quanto do Quinhones fez a a sua grande partida conseguiu vencer a equipe do Palmeiras que era favorito não tem como dizer que não o Tigres tem um bom time mas o Palmeiras era o favorito e aí faz história vai poder enfrentar o Auali ou a equipe do Bayern de Munique agora o Gignac chega ali para consolar o goleiro Everton fala ali que ele é um grande goleiro tudo mais se dependesse de mim iam se encontrar na Copa do Mundo de 2022 mas o técnico da França não gosta do Gignac mas também quem sou eu para contrariar o técnico campeão do mundo então vai ficar aí de fora mais uma vez o Gignac mas falando do jogo Jonathan a estratégia do Tigres ficou muito clara desde o início do jogo era deixar o Palmeiras nervoso tentar apertar para cima dos meninos roubar a bola deles e com as jogadas em velocidade dos seus alas que fizeram grandes partidas na minha opinião o Aquino e o Quinhones servir no meio o Gignac que é o expoente técnico desse time do Tigres e esse jogo serve para mostrar que cada vez mais não tem bobo no futebol a semifinal que por muitas vezes foi tão desvalorizada pelos times sul-americanos que já pensavam no europeu que iam pegar na final mais uma vez aí fica um sul-americano pelo caminho dessa vez o Tigres é quem vai para a final podendo pegar o Bayern de Munique ou caso o raio caia duas vezes no mesmo lugar o Auali aí a gente pode ter a final de clubes mais improvável da história do Mundial desde que ele recomeçou em 2005 com esse formato é verdade e a gente as imagens da FIFA aparecendo até o Everton está triste está triste mas não chega a estar em prantos diferente do Patrick de Paula ali o Rony ainda sente sente muitas dores no ombro esquerdo ainda e se mobilizou agora a galera o Patrick de Paula até o pessoal que está acompanhando na TV pode ver que ele está de costa para os seus companheiros né segue não chora copiosamente ali o Patrick de Paula né é chora muito ali também fica meio que empregado que tem uma que tem uma história muito bonita né ele foi descoberto aí na na Copa das Favelas né organizada pela Cufa lá no 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 país aí foi descoberto pelo ainda na época do que o Anderley do Xemburgo com o Anderleiro foi subido ao time profissional foi o cara que bateu o pênalti que deu o título paulista para o Palmeiras aí contra o o Corinthians foi uma grande peça do time do Palmeiras chegando até aqui e agora né acaba caindo em prantos porque querendo ou não é jovem né é um jogador que que queria muito levar o Palmeiras mais à frente é torcedor palmeirense agora tem de ver ali toda a corrente dos jogadores do Palmeiras que mesmo os derrotados não deixam se abalar lembrando que ainda tem mais um jogo né o Palmeiras vai enfrentar o derrotado entre a Wally e Bayern o derrotado entre a Wally e Bayern de Munique mas aí realmente fica muito triste os jogadores do Palmeiras né agora um círculo de oração ali muito bonito entre todos os jogadores como são técnicas do Palmeiras ali dentro do campo a gente deixa nossos parabéns lembrando claro sempre que o Palmeiras pode não ter conseguido ir até a final do Mundial mas continua sendo o maior time da América nesse ano de 2020 como campeão da Libertadores vai disputar a Recopa Sul-Americana já tem vaga confirmada para a Libertadores do ano que vem e ainda tem na minha opinião agora a torcida gremista tem que ficar esperta porque o Palmeiras vai vir querendo essa Copa do Brasil né deve ser isso de fato e se tem lágrimas negativas de um lado se a gente pode dizer assim tem lágrimas positivas do outro lado porque a gente vê nas imagens também o goleiro Guzman né em prantos também só que em prantos no sentido positivo de tão emocionado que tá né levando o time acho que deve ser a primeira final que o Guzman tá disputando de Mundial de Clubes e realmente né pro jogador mesmo veterano deve não tem como conter a emoção de chegar no Mundial de Clubes faltando um jogo pra se tornar o melhor do mundo ou o simples fato de ter levado eu acho que ele é mexicano o Guzman não sei ele é argentino mas o fato mas o fato de levar um time que nunca foi pra uma final de Mundial de Clubes ser o primeiro representante aí é realmente gratificante né Pedro sim não e o Guzman tem uma história de identificação muito grande com o time do Tigres né afinal de contas ele foi um dos primeiros dessa pode-se dizer aí dos galácticos do Tigres né da ideia do Tigres de montar um time pra conseguir disputar o Mundial de Clubes ele chegou lá em 2014 né já tá indo pro seu sétimo ano de Tigres é um jogador que tem muita muito carinho da torcida né ele que só defendeu dois times né defendeu o News Old Boys que foi onde ele começou até 2014 depois transferiu pro Tigres e está desde então né o jogador que que teve passagens pela seleção argentina também né nascido em Rosário mas é um cara aí que é muito importante pra torcida do Tigres é um dos líderes desse time então aí também todos os méritos pra equipe do Tigres que venceu justamente né se não tivesse vencido pelo pênalti poderia ter vencido por uma das várias outras chances que teve também então aí o Tigres merecidamente vai disputar a final do Mundial de Clubes no trabalho de Munique ou ao Ali jogo que vai ser definido amanhã às 15 horas né nessa segunda-feira aí pra ver quem vai ser o adversário do Tigres na final e quem vai ser o adversário do Palmeiras aí na disputa de terceiro lugar Jonathan tá certo vamos a escolha do craque boleiro treinado então tu já deu teu voto Quinhones eu vou contigo viu Quinhones craque boleiro treinado eu vi que ali que a gente tem as mensagens vamos dar uma olhada na interatividade na interatividade nesse momento é mas é Quinhones tá certo já definimos o Quinhones o craque boleiro treinado vamos lá o Alexandre Guris tá falando aí boa tarde ainda vamos gurizada Rosely Zeltzer boa tarde guris né um boa tarde muito especial pra tua mãe né Pedro que tá sempre acompanhando a gente né sempre acompanhando nossas transições muito obrigado na Rosely por tudo o Bruno que é o pai de um dos meus colegas do colégio né o pai do Nick que tá nos acompanhando aí obrigado pro Bruno e pro Nick aí pela força é o Bruno aí que é pai do cara que é o melhor vir jogar futebol pessoalmente aí o Nick é um cara que teria muito futuro aí no futebol infelizmente teve uma lesão no jogo o joelho acabou tendo que largar mas ainda faz muito bem aí a função um gremista roxo então aí um abraço aí pro Bruno também pro Nick aí saudades e quando der a gente se reúne pra comer um churrasco e bater um FIFA é verdade então um abração aí pro Nick abraço pro Bruno aí grande abraço obrigado por todos que estão acompanhando a Isabel Rosa também colocou aqui boa tarde boa tarde Isabel outra que sempre tá acompanhando a gente Michele Oliveira também boa tarde obrigado Michele pela participação e o Alexandre Gulles colocou aí Quinhones craque da partida então temos três votos pro Quinhones então Quinhones então de fato craque boleiro treinado o jogador da equipe do Tigres e quem deveria ser o craque boleiro treinado nessa partida o Everton agora falando né pra televisão nas imagens da FIFA infelizmente não veio aí a vaga pra final imagino que o pessoal também né Pedro disputar oito dias depois poderia ter sido um peso gigante né da equipe do Palmeiras disputou a final com a equipe do Santos no dia 30 aí já disputa dia 7 o jogo contra do primeiro a partir do Mundial de Clubes isso de certo modo sobrecarrega os times tu não concorda? Ah com certeza né é pesado né tem toda a viagem até o Qatar mas o Everton fez um jogo brilhante né foi era o meu voto caso o Palmeiras tivesse conseguido passar pra pra final seria o meu voto porque ele segurou totalmente as investidas do Tigres no primeiro tempo duas bolas do Ginac e uma do do Gonzalez ali mas o Everton então aí é um dos grandes nomes desse time do Palmeiras que agora vai ter pra disputar ainda as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro né o Palmeiras na minha opinião não disputa mais o título do Campeonato Brasileiro nessas últimas quatro rodadas já tá classificado pelo Libertadores então vai ser só fazer tabela manter ali o time rodando pra chegar bem no campeonato na final da Copa do Brasil contra o Grêmio do dia 28 e aí provavelmente vai ser quando o Palmeiras vai jogar aí tudo que tudo que puder aí pra tentar cada vez mais chegar aí ao ao posto de grande time da temporada já foi campeão da Libertadores pode ainda ser campeão da Copa do Brasil e repetir aí o feito do time do Flamengo do Jorge Jesus do ano passado que foi campeão da Libertadores e de uma competição nacional tá certo lembrando que fica o convite 28 de fevereiro e 7 de março as duas grandes finais da Copa do Brasil vocês vão acompanhar junto com a gente a transmissão de Grêmio e Palmeiras na Arena no dia 28 no dia 7 de março a Palmeiras e Grêmio aí o Esportes Rádio vai estar cobrindo pra você você vai ter que treinar o craque boleiro treinado que vai estar valendo o prêmio não se esqueça está valendo o prêmio do craque boleiro treinado e a gente vai repassar por isso pra você ao longo das transmissões nesse mês de fevereiro e agora a gente volta somente agora na quarta-feira se eu não me engano né Pedro porque a gente tem transmissão da vai voltar a Champions agora semana que vem certo Pedro a Champions ainda a Champions ainda mais uma semana até fazer a postagem agora às 5 horas nas nossas redes aí da contagem regressiva faltam 10 dias aí pra volta da da Champions League na verdade era ontem acabei deixando passar hoje faltam 9 dias aí pra volta da Champions League que volta no dia 6 de fevereiro no dia 16 de fevereiro aí volta a Champions com o Barcelona e PSG mas aí então teremos na quinta-feira tem a disputa da final do Mundial né entre Tigres e como é a gente espera que Bayern de Munique né pela qualidade do jogo e também né quarta-feira tem o confronto do Inter contra o Sport Recife segunda-feira agora também tem o jogo do Grêmio então a gente vai ver ainda como é que vai ser a transmissão dessa semana mas o que é importante o que a gente sabe é que não vai faltar futebol nessa semana de Nascos Portos Rádio é verdade então destaque agora só pro Pedro terminar destaques finais quer reiterar mais alguma coisa Pedro? Ah reiterar o meu parabéns ao Palmeiras né que fez uma belíssima campanha pra chegar até onde chegou foi campeão da Libertadores hoje realmente não fez um bom jogo né foi completamente dominado pela equipe do Tigres né principalmente pelas ações do Quinhones e do do Gignac mas não é qualquer um que pode enfrentar o campeonato mundial né o que eu sempre falo que a mais vergonha do que ser eliminado no Mundial é tu não chegar lá né o Palmeiras pra conseguir disputar o Mundial teve que passar por uma Libertadores dura vencendo uma final com um clássico paulista contra o Santos então aí claro que o torcedor do Palmeiras agora vai ficar triste porque não vai ter a chance de conquistar o título mundial mas tem que ter muito orgulho do que o time dele fez nessa temporada é verdade também fica fica minha força assim pra torcida do Palmeiras também né foram muito bem aí fizeram uma boa disputa principalmente nesse segundo tempo aí a equipe do Palmeiras e acontece é do futebol infelizmente pra perder basta jogar e eu quero agradecer todo mundo que participou da nossa transmissão todo mundo que acompanhou muito obrigado agradecer o Pedro que esteve comigo nessa parceria na transmissão de Palmeiras e Tigres quero agradecer a Dax Service Telecomunicações e Informática que é Soluções e Centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo Ligue 30619797 agradecer a Rádio Stoner do nosso amigo Alexandre Gullis você acessa através do www.radstoner s-t-o-n-e-e-r .tk e conheça ou só passagens do seu portal para o mundo do rock and roll e também agradecer a Boleiro Treinado vai lá segue no Instagram arroba Boleiro Treinado conheça os planos e vire um boleiro de primeira então a gente volta ao longo da semana a gente vai noticiando para você aqui na página da Neo Esportes Rádio mas fique ligado que tem muito futebol ainda para acontecer obrigado mais uma vez pelo seu carinho pela sua audiência e a gente segue nesse trabalho aí que tenha muito evoluído agradeço um grande abraço um grande beijo e até a próxima